O Cascavel, só que o Cascavel CR, jogo em que o Curitiba entra em campo pela sétima vez no Campeonato Paranaense de Futebol. Eliminação em Manaus e ainda nos corredores do Couto Pereira, corre aquele ar um pouco mais pesado, mas o momento é de virar a chave. Agora é estadual 2020, o Curitiba Overdão, pra cima do Cascavel, direto do Olímpico Regional, com sol pra cada um, com muito calor na tarde deste domingão, com bola rolando a partir das 4 da tarde. E a Banda B, a Banda B, você já sabe, traz um show, um show, um show de bola pra vocês! Paranaense, na Banda B, é show! E o primeiro destaque no Curitiba, alô Felipe Dalque, boa tarde! Alô Paulo Sérgio, boa tarde, o Curitiba já iniciando o trabalho de aquecimento, os goleiros Alex Muralho e Wilson no gramado do Estádio Olímpico Regional. Técnico Eduardo Barroca mantém praticamente toda a escalação, a única mudança no meio de campo. Thiago Lopes, no lugar de Rui, que está machucado. O futebol é com a Rádio Banda, deu um show de bola pra você! Destaque também para o Cascavel CR, conta pra gente Dalque! O Cascavel CR que vem em ascensão aí no campeonato, depois de 4 derrotas seguidas, conseguiu um empate e uma vitória. E o técnico Agil Gonçalves tem que mudar no time. Dois jogadores estão suspensos, mudança na lateral direita e também na lateral da esquerda. Ao meu lado pra comentar, Curitiba e Cascavel. Cascavel e Curitiba, ele, sempre ele! Sérgio Prestes, a opinião que pesa na Banda B. Boa tarde, Sérgio, seu destaque! Boa tarde, Paulinho! Curitiba precisa se recuperar, precisa apagar a imagem ruim que ficou da desclassificação frente ao Manaus na quarta-feira. E, de quebra, se vence, assume a liderança do Paranense e esquece o mau momento que ficou lá da partida em Manaus. Jogo às 18h, 18h06 da noite deste domingo. Tem o tricolor encarando o operário Paranaclube contra o Fantasma. O destaque do tricolor da Vila Capanema, o Paranaclube, Luiz Ferraz. Paranaclube faz jogo decisivo contra o operário na Vila Capanema. O tricolor quer acabar com o jejum de vitórias que já dura 4 rodadas e também conseguir a primeira vitória dentro de casa. O técnico Alain poderá fazer até duas mudanças no time paranista para tentar vencer o Fantasma. Destaque do operário Fantasma, conta pra gente, Ferraz. Embalado e de olho na liderança do Campeonato Paranense, o operário vai tentar surpreender o Paranaclube na Vila Capanema. Técnico Gerson Guzmão terá os retornos de lateral direito Sávio e do zagueiro Sousa para encarar o tricolor. O atleta contendo o Paranense venceu e hoje pela Supercopa acabou perdendo em Brasília o título para o Flamengo. Destaque do rubro negro, Monique Vilela. Derrota por 3 a 0 e o furacão perde o título da Supercopa do Brasil. O técnico Dorival Júnior sabe que tem muito trabalho pela frente na temporada de 2020. Destaque Banda B também para a central de escotes. Banda B, o futebol Banda B, os resultados do futebol brasileiro pelo mundo. Com todo o timaço da Super Marrede, fala Pedro Melo, boa tarde. Boa tarde Paulinho, boa tarde para todo mundo que acompanha a jornada esportiva. Daqui a pouquinho mais jogos do Campeonato Paranense. 4 da tarde tem União e Londrina, Cianorte e PSTC. No Campeonato Carioca, semifinal da Taça Guanabara tem Boa Vista e Volta Redonda. Forte no esporte, esporte é Banda B. Jornada Esportiva Banda B, oferecimento Tim, a maior cobertura 4G do Paraná. Fiat, você vai ver com o Fiat. Todas as opções tem Fiat Toro para você. Com super parcelas, uma entrada pequenininha e todas as condições para você ouvir de Banda B. Confira em uma concessionária Fiat mais perto. Abraçando a todos da equipe esportiva Banda B na mesa de rádio. Comandando os botões da Banda B, apertando lá, aumentando cá, o DJ Abidalaço. Banda B! Os técnicos de externa, Elton John Salles e também o nosso Josias. Com toda a equipe Banda B, equipe técnica, os engenheiros, Valdir Lopes, Theo Júnior e também o nosso querido Botelho. Nos transmissores Banda B, Marcelo Vieira e Helena Oliveira. É isso aí. Coordenação de Esportes de Greyson Assunção, coordenação artística de Mário Neto. Direção executiva do Dr. Michel Miqueleto. Direção geral do Super do Rei do Rádio. Ele faz com o coração! O Luiz Carlos Martins, ele faz com o coração! Abraço para todos ligados na Banda B M550, Banda B Norte Pioneira M650 KHz. Para você que está pela live no Facebook também, compartilha aí, deixa o seu like. Um abraço a todos também da Rádio Najuai, Irati, Rádio Futebol Interior, Rádio Cultura de Rolândia, Rádio União de Toledo e Rádio Ingamar em Marialva. Está todo mundo ligado no futebol da Rádio Banda B! Está todo mundo ligado na Rádio do Coração, é Banda B! Poritiba! Depois da Copa do Brasil, agora é hora de pensar em campeonato paranaense. Coritiba agora com todas as atenções viradas para o estadual 2020 e as novidades depois da eliminação em Manaus. Para o time do Manaus, a Copa do Brasil fica para trás, campeonato paranaense é a meta. Felipe Nauke, as informações do Coritiba na quente Cascavel. Alô, Felipe! Alô, Paulo Sérgio! Mais uma vez, uma boa tarde a você. 31 graus nesse momento em Cascavel, realmente bastante quente por aqui. A sorte é que não está sol não, viu, Paulinho? Está nublado por aqui, mas sem previsão de chuva. Chuva apenas terça-feira por aqui. O Coritiba, nesse momento, entrando no gramado do Estádio Olímpico Regional para iniciar o seu aquecimento para o jogo de logo mais às 4 horas da tarde contra o Cascavel Serra. É claro, é difícil rever o que aconteceu na Copa do Brasil porque não vai voltar. O Coxa já está eliminado, mas tem que dar o máximo aí de resposta possível nesta partida de hoje para tentar chegar na liderança. Se vencer, é o líder do campeonato paranaense. E o Coxa mantém o que tem de melhor para a partida de hoje. O técnico Eduardo Barroca coloca em campo a escalação ideal do Coxa apenas com uma mudança da equipe que perdeu para o Manaus na última rodada por 1 a 0, na última quarta-feira, aliás, pela Copa do Brasil, com a entrada de Thiago Lopes no meio de campo, já que o Rui acabou se machucando. Coritiba, escalado definido com o Alex Muralha no gol, camisa número 23. Patrick Vieira, na direita, 91. A zaga de Rodolfo, 4. Sabino, 35. William Matheus, na esquerda, meia dúzia. Meio de campo, Matheus Salles, 36. René Júnior, 8. E o Thiago Lopes, 14. No ataque, Rafinha, 7. Robson, 30. E Sassá, camisa número 99. Em informação de última hora, Paulinho, que apuramos aqui mesmo em Cascavel, o Coritiba tem tratativas avançadas com o atacante Wellington Nen, que pertence ao Shakhtar Donetsk, ex-Fluminense e ex-São Paulo. O jogador é esperado nesta semana. A diretoria ainda mantém muita cautela pelos valores do negócio, porém, existe grande chance do Wellington Nen vestir a camisa do Coritiba numa posição bem carente. Nesse momento, o Coritiba só tem três jogadores de ponta, Rafinha, Robson e o Elisol. O Coritiba está precisando reforçar nesse setor. Paulinho. Olha aí, então, o Serginho Prestes, o Wellington Nen, hoje com 28 anos. Um belo nome, um belo reforço. Se o Coritiba conseguir concretizar, né, essa idade... Pra mim, a idade é que o jogador está maduro já. Está, assim, no meio da sua carreira e a produção tende até a aumentar, né? Acho que é uma idade interessante pra contratar um jogador. Tem um jogador de lado, jogador de velocidade, de um contra um, do enfrentamento. Um jogador que pode ajudar muito o Coritiba. Seria uma grande contratação. E com relação ao time de hoje que entra em campo, você falava ainda com o nosso Elísio Júnior no Bola na Mesa, com a relação à tirada de chave do Coritiba. É um baque, né? Você falava assim também, e eu entendo dessa forma, uma eliminação tão precoce. Mas o Coritiba, infelizmente, na Copa do Brasil não vem levando sorte desde que, acho que, fez as finais, né? Até duas finais consecutivas. E o time do Coritiba acabou tropeçando no Manaus. Isso que não era pensado pela torcida. Acabou sendo eliminado no primeiro jogo. E agora, esse virar de chave é fundamental, Serginho, para as pretensões do Coritiba. Você falava ainda, uma vitória, já assumi a liderança. E aí, a questão da Copa do Brasil vai ficando para trás. Mas a eliminação em si, em si, da Copa do Brasil, mostra o quê? Alguma deficiência do time ou foi uma eliminação circunstancial, hein, Serginho? Eu acho que o time está em construção. Vinha numa evolução bacana. Teve um jogo muito abaixo. Eu falava que o jogo contra o Manaus, no primeiro tempo, a produção técnica é muito ruim. No segundo tempo, melhorou, pressionou muito o time. Mas, nos dois tempos, jogando mal ou jogando um pouco melhor, jogou diferente, né? Não era o Coritiba que a gente está vendo, a maneira de jogar. Não era o time da posse de bola, do jogo apoiado, do jogo de manutenção dessa posse para buscar o ataque, sendo ofensivo, sendo agressivo, sendo intenso. O Coritiba não fez um jogo interessante. Então, para mim, a única explicação é a questão emocional, de você entrar contra um adversário que você se sente pressionado, se sente obrigado a vencer, algo assim. E o Coritiba, os jogadores não conseguiram ultrapassar, assimilar bem essa carga. Então, tiveram um jogo muito abaixo. Tomara que isso não reflita hoje, né? O Coritiba tem que esquecer da Copa do Brasil, já foi, e agora se concentrar em continuar evoluindo, porque ainda está em formação. A equipe tem jogadores que estão aí, tem jogador chegando, tem jogador ainda a estrear, ainda está em fase de adaptação da equipe, do novo sistema de jogo. Então, tem tempo para tudo. Agora, não pode deixar degringolar, porque hoje é um jogo traiçoeiro. Hoje é um jogo que o Coritiba também tem que vencer, para todos nós, e principalmente os jogadores, produção técnica, sabem que são superiores ao adversário. Então, é um jogo traiçoeiro. O Coritiba precisa render bem e conseguir um bom resultado para poder continuar evoluindo rumo ao que é importante, de fato, que é o Brasileirão. É o Brasileirão, Coritiba, de volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Três horas mais vinte e nove minutos pelo Rádio Brasília. Três e vinte e nove. E saber do Cascavel CR. Cascavel? É, o Cascavel. É o outro Cascavel. Felipe Dalki, o de menor, vamos dizer assim, simpatia, empatia com a cidade, pelo menos com os torcedores da cidade e do resto do estado do Paraná, né, Dalki? Exatamente, Paulo Sérgio. De onde eu estou aqui nesse momento, já dentro do gramado, estava sentado no banco de reservas, tem cerca de... Ah, vai para o jogo, hein? Sei lá, cento e vinte torcedores, no máximo, no máximo, setenta, oitenta torcedores, no máximo cem torcedores aqui do Cascavel CR, né? Enquanto o Cascavel FC, que é o líder do campeonato nesse momento, é um time que acaba trazendo muito mais do torcedor, né? Inclusive, no jogo contra o Atlético, quase quinze mil torcedores por aqui no Estádio Olímpico Regional, mas o Cascavel CR ainda não empolgou a torcida. Nesse momento, entra para fazer o aquecimento aqui no Estádio Olímpico Regional, no Arnaldo Bussato, jogadores entrando para fazer o aquecimento, e o técnico Agel Gonçalves vem fazendo essa equipe evoluir, né? Com apenas dois jogos, o Luiz Miguel foi demitido, o português que estava por aqui, o Agel chegou, perdeu duas partidas, mas nos últimos dois jogos, uma vitória e um empate, última rodada contra o Londrina, inclusive jogando fora de casa. E agora são duas alterações feitas para a partida de hoje, até porque o lateral direito Wagner Lapa está suspenso e o Marcão também. O Marcão é zagueiro, porém estava jogando improvisado como lateral da esquerda. O técnico Agel Gonçalves coloca Valber na direita e Ramon na esquerda, duas substituições que ele já tinha indicado, inclusive, na última partida, porque quando os jogadores levaram os cartões, ele já fez esse teste colocando Valber na direita e Ramon na esquerda. O time está confirmado pelo técnico Agel Gonçalves, com Fernando Nunes, Valber, Christian, Fernando e Ramon. No meio de campo, Diego Lopes, Lohan, René e Lucie. No ataque, Rony e o Lowback. Essa é a equipe do Cascavel CR para o jogo de logo mais, buscando aí uma vitória para sair de perto da zona do rebaixamento e, é claro, para quem sabe, entrar entre os oito primeiros para buscar classificação. Bom, muito bem. É, nada fácil a vida do Agel Gonçalves com esse Cascavel, né, o Serginho? É, o grande Agel. O cara que é uma pessoa fantástica, né, um dos grandes pessoas que a gente conheceu no futebol e está aí pegando esse grande desafio, né, de retomar aí o Cascavel em busca de se recuperar e não cair. Ele vai sofrer porque a equipe, pelo menos nos jogos que eu vi até agora, se apresentou de forma muito frágil, né, uma equipe tecnicamente um pouco abaixo do que fez no ano passado, né. No ano passado quase que ela chegou até a classificar, né, para a Série D, né. Perdeu no último jogo para o UFC na vaga. Então, ainda dá tempo, dá, faltam cinco rodadas, né. Então, tem que acreditar, né, não é fácil a tarefa do Agel, né. E até por isso se torna um jogo para o Coritiba um jogo perigoso. Você curtindo o futebol da Rádio Banda B, 3h32, pelo Rádio Brasília. Cascavel e Curitiba daqui a pouquinho, a partir das quatro da tarde, mais às seis, tem Paraná e Operário Direto da Vila do Povo, com Elísio Júnior, todas as emoções para você aqui na Banda B. Banda B hoje um dia inteiro, né, domingão de futebol, desde a manhã, tarde e noite. Você não perde um detalhe em todas as plataformas, pelas ondas do rádio e da internet, só da gente, galera. Era 3h32, a gente volta já, já. Futebol é com a Banda B, um show de bola para você. Com o Team Chip Top, você faz a festa na internet. Além da primeira semana grátis, você ainda tem mais 3gb do bônus da madrugada, de meia-noite às 6 da manhã. 3gb? 3gb. 3gb? 3gb por semana. Vem, coleguinha, compre já o seu Team Chip Top. Team, a inovação não para. Quer um argumento imbatível para comprar seu Fiat Argo? Então preste atenção nesta condição aqui. Fiat Argo Drive 1.02, 2020, com central multimídia de 54.380 por 47.990. Com o seu usado na troca, vá a uma concessionária Fiat e aproveite. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br, no Trânsito de Sentido à Vida. Garbanzo, o melhor restaurante por quilo de Curitiba. Agora também com 3 opções de sopa para você levar para casa. Restaurante Garbanzo, aberto todos os dias no almoço, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Rua Alberto Bolliger, 543 no Juvevê. Telefone 3049-2277. O carnaval está chegando e com ele, a chance de ter uma experiência inesquecível passeando de trem pela Serra do Mar. A bordo do trem, você e toda a família aproveitam o dia em uma das paisagens mais belas. Acesse serraverdeexpress.com.br e conheça nossos pacotes para uma diversão diferente neste carnaval. Serra Verde Express. O trem é só o começo de um carnaval inesquecível. Banda B. Forte é no esporte. Esporte é Banda B. Banda B, 3 e... 35. Futebol é com a Rádio Banda B, um show de bola para você hoje, dia 16 de fevereiro de 2020, com bola rolando daqui a pouquinho. Já, já nós vamos lá com o nosso Dalk e o repórter 4G. Tim, é, tem muito mais informação para você. Futebol brasileiro, futebol hoje no Domingão, dia de futebol, domingo é dia de bola rolando. E começamos pela manhã com a derrota do Atlético para o Flamengo, 3 a 0 na Supercopa do Brasil. Partida única em Brasília. Campeão ou Flamengo, né, sem contestação, jogou, o tipo do Flamengo realmente é um dos melhores que tem em termos de elenco, né, Serginho? Hoje na Sul América, vamos dizer assim, na América do Sul, para bater o Flamengo está difícil. Com todo investimento e o aporte que tem financeiro, né, é impressionante. Os caras estão gastando alto, não tem pobreza para os lados da Gávea, né? É, não só gastando, como recebendo também, né? Eles venderam 3 ou 4 jogadores fabricados em casa e com esse aporte desse dinheiro aí eles estão investindo muito bem, né? O Flamengo já tinha um elenco fortíssimo ano passado e se reforçou para esse ano com qualidade, né? Pontual ali, 5 ou 6 reforços e praticamente nem estão jogando ainda, né? Então vão formar um grupo muito forte. Então ficou difícil para o Atlético, o Atlético se enfraqueceu do ano passado para cá e o Flamengo, que já era forte, se fortaleceu ainda mais, né? Então o jogo foi desigual, né? Em que pese os lances meio de falhas, assim, né? O primeiro lance do Bruno Henrique é uma falha, cara, a movimentação do Bruno Henrique é muito rápida, né? A encurtada no cruzamento que não aconteceu ali, isso é um pecado, né? Mas o cruzamento perfeito, a jogada encaixou bem, agora o segundo gol foi uma falha gritante, né? Então você já enfrenta adversários desse clate aí, se falhar ainda facilita, né? E eu acredito até que se não é um calorão danado daquele ali, 11 horas da manhã, naquela secura de Brasília, quarta-feira tem que jogar no Equador e eu acho que ia mais, né? Porque a diferença técnica estava bem gritante, né? Então, falando nisso, Pedro Melo, tivemos a partida hoje pela manhã do Atlético e demais jogos pelo futebol brasileiro, neste domingão com a Central de Esportes, Banda B, que vai acompanhar tudo pra você, em cima do lance, não perde um gol, Pedrão! É isso mesmo, Paulo Sérgio, vamos passar aqui os resultados pelo Brasil, porque hoje pela manhã o Flamengo venceu o Atlético por 3 a 0, conquistou o título da Supercopa, a terceira edição da Supercopa do Brasil, a primeira em 29 anos, as outras duas edições em 1990, Grêmio e Corinthians, que terminou com o Grêmio campeão e em 1991, que terminou com o Corinthians campeão. Semifinal da Taça Guanabara, Paulinho, hoje, 4 da tarde, tem Boa Vista e Volta Redonda, quem passar deste confronto enfrenta justamente o Flamengo na final no próximo sábado, do Flamengo, que no último meio de semana venceu o Fluminense por 3 a 2 e garantiu essa vaga na grande decisão. Campeonato Catarinense, hoje, 4 da tarde, na ressacada, tem Havaí e Joinville, também às 4 da tarde tem Concórdia e Tubarão, às 6 e meia, tem Brusque e Juventus, estes os jogos do Campeonato Catarinense. No Campeonato Gaúcho, hoje tem a semifinal do primeiro turno entre Caxias e Ipiranga, quem passar deste confronto enfrenta o Grêmio na final do primeiro turno, o Grêmio que ontem, no Grenal, venceu o Internacional por 1 a 0. E no Campeonato Paulista, daqui a pouquinho, 4 da tarde, lá na Arena do Palmeiras, tem Palmeiras e Minasol. Uma curiosidade sobre este jogo é a estreia da grama sintética lá na Arena do Palmeiras. E às 7 da noite, na Fonte Luminosa, tem Ferroviária e Santos do técnico Jesualdo Ferreira. E para fechar, Paulinho, Campeonato Paranaense, 4 da tarde, tem Cianorte e PSTC, União e Londrina. E às 6 da noite, com a transmissão aqui da Banda B, na narração do Elísio Júnior, tem Paraná e Operário. Muito bem, rapaz. Ô, dá o quê? Fala, Paulinho. Você sabe qual que é o personagem preferido do nosso Pedro Melo naquele seriado da década de 90, o Friends? Qual? Chuta. Não sei, cara. Tem a Phoebe, tem a Rachel, tem a Mônica. O Joey. Não. Qual que é? Ah, é o Chandler. Ah, é o meu também. Ah, é? Então, unanimidade aqui, rapaz. O Matthew Perry é o ator que... De qualquer pessoa sensata. É mesmo? Por quê? Porque é o personagem mais engraçado. Não é aquele outro lá com um cara de boboca lá, o grandão lá, que é o irmão daquela... Ah! O Ross. O Ross. O Thiago é muito bobão, né? É, já é. O Thiago é o cara das piadas inteligentes, engraçadas. Ah, legal. Muito bem. Pra quem não sabe, o Friends foi uma série aí da década de 90, né? Porque isso nunca existiu em tempo agora. Eu acho que é a série mais hipócrita que existe no mundo, né? São quantos amigos? São seis, cinco? Seis amigos que se encontram todos os dias, né? Coisa impressionante. Nunca vi. Mas é porque eles moram, né? Não, não, sim. Mas eu também, eu moro na mesma cidade que a maioria dos meus amigos, mas pra juntar seis deles de uma vez só, é difícil. Ah, fazer aquele churrasquinho, levaram, fazer aquele churrasco. Você não encontra seus amigos todo dia aqui na rádio? Não. Vocês são meus colegas. Ah, obrigado, viu, Paulinho? Obrigado. Além de amigos, são meus colegas. Eu me considerava seu amigo, cara. Vocês não são meus amigos, são minha família. São minha família, né, Serginho? A gente vê mais esse povo aqui do que a gente... O povo de casa, a gente fica mais tempo aqui com eles. Primeiro você falou outra coisa, agora... É, exatamente. Sim. A gente era colega, só. Mas eu ia complementar, vocês não deixaram complementar? É a nossa família aqui, não é mais, né, que é os amigos, aquela coisa. Mas voltando à série, todo mundo se encontra, todo mundo vai no mesmo lugar, não sei o que. Ah, vai tomar banho, né? Três e quarenta... Não existe. Para de falar mal. Calor na cabine aqui, né, Serginho? Tá um calorzinho na cabine aqui, né? Tá quente, né? Ô, louco, rapaz. Impressionante. Três e quarenta... O lado da cabine tá fraco hoje. Três e quarenta e dois agora, três e quarenta e dois pelo lado do Brasília. Vamos lá com o repórter 4G da Tim, é o nosso Dalk. Opa, Paulo Sérgio, vamos lá. Fã da Tim, para quem tá chegando no jogão entre Cascavel, Serra e Coritiba, quer fazer uma verdadeira jogada de craque? Então não perca tempo e garanta já o seu Team Chip Top, único pré, com redes sociais ilimitadas. Só ele entra em campo com a primeira semana grátis e depois é só recarregar mais dez reais por semana para continuar usando a oferta. É mais um golaço da Tim. Gostou? Então presta atenção nessa jogada, porque tem mais ainda. Você ainda tem um giga de internet e mais três giga no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais três giga de meia-noite às seis da manhã. Então não fica aí esperando a escalação? Corre agora mesmo e compre já o seu Team Chip Top. Na banca de jornal, na farmácia, com os promotores de venda da Tim, sempre tem um ponto de venda da Tim pertinho de você. Torça para quem torcer. Vai que essa tua com a Tim não tem como perder. Tim, a inovação não para. Boa! Valeu, valeu, valeu! Nosso Felipe Dauk. Banda B Curitiba, Banda B do Brasil. A Fiat preparou o melhor argumento para você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0, 2020, 50 e 4.380. Agora sai por 47.990 com o seu usado na troca. Vai até uma concessionária. Fiat aproveite no trânsito desse sentido da vida. Banda B. Futebol é com a Rádio Banda B, 3 e 43 pelo horário de Brasília. A gente vai, mas a gente volta. Segura aí, DJ Abidalaço. Jornada Esportiva Banda B Quer um argumento imbatível para comprar seu Fiat Argo? Então preste atenção nesta condição aqui. Fiat Argo Drive 1.0, 2020, com central multimídia de 54.380 por 47.990. Com o seu usado na troca. Vá a uma concessionária Fiat e aproveite. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito desse sentido da vida. O carnaval está chegando e com ele a chance de ter uma experiência inesquecível passeando de trem pela Serra do Mar. A bordo do trem, você e toda a família aproveitam o dia em uma das paisagens mais belas. Acesse serraverdeexpress.com.br e conheça nossos pacotes para uma diversão diferente neste carnaval. Serra Verde Express. O trem é só o começo de um carnaval inesquecível. Com o Team Chip Top, você faz a festa na internet. Além da primeira semana grátis, você ainda tem mais 3 giga do bônus da madrugada, de meia-noite às 6 da manhã. 3 giga? 3 giga. 3 giga? 3 giga por semana. Vem, coleguinha, compre já o seu Team Chip Top. Team, a inovação não para. Cascabel, pole de mapa. Banda B. Forte no esporte. Esporte é banda B. Banda B, 3 e 46. O Paulinho tá no ar. Com todo o Timasso, nota 10 do Rádio Esportivo do Brasil, 3 e 46. De segunda a sexta, programa Luiz Carlos Martins na Banda B, a partir das 8 da manhã, logo após o Jornal da Banda B. Cada cena que a gente vê aqui no estúdio, rapaz, cena de horror aqui, viu? Meu Deus do céu, pessoal trocando aqui, tá de novo o uniforme aqui, pessoal da equipe de esportes, braço pessoal da Canaã, né? Bruno Mirala, que coisa linda. 3 e 46, situação de momento no Olímpico Regional em Cascavel. Dá o que as equipes já subiram aí daqui. Ainda não, Paulinho. Esperando por aqui, daqui a pouquinho, os dois times chegando. Muito bem. Time do Coritiba é pra cima do Cascavel Serra, a partida daqui a pouquinho, a partir das 4 da tarde na Banda B. Hoje é o dia do Sassá ou o Sérginho? Sassá? Sassá tá em débito, né? Esse último jogo aí, ele só aprontou lá em Manaus, né? Então ele tá em débito aí, não só pelo fato de perder o pênalti, isso aí é uma coisa do esporte, né? Mas as atitudes, a maneira que, antes, durante e principalmente depois do jogo, né? Então tá em débito, precisa se enquadrar aí e fazer jogos de maior qualidade, de maior intensidade jogando futebol, né? Qualquer coisa que acontece, ele já parte pro enfrentamento, pra peitada, pra... Dessa maneira ele vai atrapalhar, né? Em vez de ajudar. Com certeza. Sassá, o 99 do Curitiba. A Raizseg Portaria Remota traz segurança pra você e sua família. Com uma bela redução de custos do seu condomínio, agende uma visita da Raizseg Portaria Remota. Raizseg.com.br Ligue 3049-4747. Falando sobre o Sassá. E o Sassá, como é que foi depois da eliminação? O Dauk, a postura dele nos treinamentos, se tiver acompanhando o Curitiba depois aí da Copa do Brasil, hein? Ah, é difícil falar do Sassá treinando, viu, Paulinho? Porque o Sassá, ele se doa muito, né? Ele é um cara que corre muito, ele é um cara bastante esforçado, né? Mas ele tem um temperamento complicado. Tanto que aconteceu a briga toda, depois a partida contra o Manaus. O Sérginho tava lá, viu. Obviamente é algo que não deve acontecer, não poderia acontecer. Mas em treinamento não tem o que falar do Sassá. O clima tava muito ruim na chegada em Foz do Iguaçu, né? O Curitiba chegou por volta de meia-noite na quinta-feira, de quinta pra sexta-feira. Treinou pela primeira vez na sexta-feira. E ali, pelo que falaram, foi quando eles realmente se soltaram. Tiveram um pouquinho mais de... Dando risada e tal, conversando e tal, um pouco mais. Mas antes tava bem complicado. Até o Matheus Salles, na entrevista pra nós, na Rádio Bona B, direto lá do Bourbon Catarazes, ele falou. Tá difícil até de dormir. Ontem foi complicado. E o jogador realmente sente, né? Até porque a cobrança vai muito pra cima dos jogadores. Claro, tem a cobrança em cima do técnico Eduardo Barroca, mas a cobrança maior é com toda certeza em cima dos jogadores. O Curitiba vinha jogando bem, o Sérginho já destacou isso, mas aí chegou contra o Manaus e não conseguiu jogar tão bem, não conseguiu um resultado que apenas no empate já servia pra classificação. Agora vai ter que correr o dobro pra torcedor voltar a ver esse time com bons olhos. É, com toda certeza. E sempre o Rafinha sendo o diferencial desse time, né, Sérgio? O Rafinha foi o único jogador que teve uma atuação regular como as outras. Não que tenha se feito um jogo extraordinário, mas jogou dentro da normalidade dele, né? Os outros jogadores, inclusive, jogadores diferentes como o Rodolfo, como o Salles, né, o Matheus Salles, o René Júnior, que são jogadores já rodados, né, não conseguiram entrar na onda do jogo, né? O Manaus controlou o jogo. Não tecnicamente ele controlou o jogo, porque o jogo sempre ficou à mercê dele, né? Enquanto agredia, enquanto atacava, o Curitiba não conseguiu jogar. Ele fez o gol, se defendeu e o Curitiba também não conseguiu criar grande coisa. Então, precisa dar uma volta nisso aí urgentemente, e que seja hoje aí para o Curitiba, com uma vitória... O importante é a vitória, mas melhor ainda seria com uma atuação boa, né? Uma atuação convincente. É, o qual a gente fez, né, antecedendo o jogo contra o Manaus, contra o União, né? Não comparando o União, mas aquele 6x1 foi um jogo que realmente a galera aplaudiu de pé. Isso aí é o que o torcedor também tem que deixar, né, manter na retina. Agora, hoje uma boa vitória, quando voltar a jogar em casa, vai ter esse crédito com o torcedor. Agora, nem pensar de um resultado ruim. Na próxima sexta, já viu, Serginho? Sexta-feira, né? Isso, sexta contra o Cianorte. Nem pensar de um resultado ruim hoje, porque daí aqui no Couto Pereira, todo esse amor já vai para o vinagre, né? Aí vai na dor, né? E a gente sabe como é que é futebol, né? Cobrança, cobrança, cobrança. 3,51 pelo horário de Brasília. Onde tem esporte acontecendo, tem Banda B. Baixe agora o novo aplicativo da Banda B, não custa nada. É de graça. Se você tem o Android, por exemplo, como o nosso Pedro Melo, ele vai ali na Google Play e baixa, digita Banda B e baixa o aplicativo rapidinho. Em 30 segundos já está no seu smartphone. Se você tem a linha iPhone, por exemplo, como o nosso COSAC, você vai na App Store e digita Banda B. Digitou Banda B, também instala rapidinho. Você ouve a rádio Banda B e simultaneamente navega pelo portal Banda B. um e não interfere no outro. Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. É um verdadeiro show para você. É só instalar no seu smartphone. E a Fiat preparou o melhor argumento para você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020, 54.380. Agora sai por 47.990 com o seu usado na troca. Uma concessionária, Fiat, e aproveite no trânsito de sentido à vida. Trânsito dos arredores do estádio Olímpico em Cascavel, bastante tranquilo, porque o público é bem pequeno mesmo. Diferentemente dos jogos do FC Cascavel, o time de amarelo e preto, o tricolor Cascavel não leva grande público ao Olímpico Regional. A torcida do Curitiba também se fazendo presente. Diga, Dalke. Isso que eu ia falar, a torcida do Curitiba se fazendo presente. Deve ter mais de 50, 70 torcedores por ali, faixas da torcida organizada ali também. Mas a torcida do Cascavel, realmente, apenas algumas pessoas ali nas cadeiras. E nas arquibancadas, cara, dá para contar nos dedos, de fato. Dá para contar três pessoas, sete, oito, dezessete pessoas no total na arquibancada em si. É, momento em que as equipes sobem para o gramadão aí, Dalke. Exatamente. Agora sim, os jogadores já no gramado, já posicionados também para a execução do hino do Estado do Paraná e também do hino nacional brasileiro. É, o hino nacional brasileiro, depois o hino do Estado do Paraná. A gente vai acompanhar a execução, a solenidade para a bola rolar. As quatro atrás, tem bola rolando da Bona B. Tem Coritiba e Cascavel, Cascavel e Curitiba. Coritiba com o seu uniforme tradicional, o Cascavel também com o seu uniforme tricolor. Vamos então para a solenidade e a transmissão, execução do hino nacional brasileiro e também o hino do Estado do Paraná sendo executado nesse momento no Estádio Olímpico Regional em Cascavel. Três e cinquenta e quatro pelo horário de Brasília. Três e cinquenta e quatro. Vamos cozinhos então com as escalações, com os times aqui na Bona B. Tem condição de acompanhar? Então vamos lá então, aqui com o nosso patrutismo também. O Sol da Liberdade O Sol da Liberdade Amém. Amém. Que beleza, hein? Cortaram o hino no meio, rapaz. Pegaram no ponto de corte ali. Mais do que no meio, né? Pegaram o ponto de corte certinho, certinho. Vamos lá então, com agora com os hinos do Curitiba. Um verdão do alto da glória pra cima, Lucas Cabel. Com ele. Felipe Dauk. Anota aí, torcedor coxa branca. O Curitiba do técnico Eduardo Barroca. Entra em campo com Alex Muralha no gol. Camisa 23. Na direita, Patrick Vieira, 91. A zaga Rodolfo, 4. Sabino 35. Na esquerda, William Matheus, meia dúzia. No meio de campo, Matheus Salles, 36. Renê Júnior veste a 8. E Tiago Lopes, 14. No ataque, hoje, capitão Rafinha. Com a 7. Robson, 30. E Sassá, camisa número 99. Repetindo, coxa de Muralha. Patrick Vieira, Rodolfo, Sabino e William Matheus. Salles, Renê Júnior e Tiago Lopes. Rafinha, Robson e Sassá. O Curitiba vice-líder do Campeonato Paranaense com 14 pontos. 4 vitórias e 2 empates ainda invicto no estadual. 14 gols marcados e 6 sofridos, aproveitamento de 77,8%. Os artilheiros são Sassá e Rui com 3 gols cada. Banda B Curitiba, Banda B do Brasil e o Cascavel CR, Clube Recreativo. O Cascavel CR do técnico Agil Gonçalves entra em campo com o Fernando Nunes no gol, camisa 1. Na direita, Valver 2. Na zaga, Christian 3. Fernando 4. Na esquerda, Ramon Meaduzia. No meio de campo, Diego Lopes 5, Lohan 8, Renê 7 e Lucie, camisa número 10. No ataque, Rony 11 e Loubak, camisa número 9. Repetindo, Cascavel do técnico Agil Gonçalves. Fernando Nunes, Valver, Christian, Fernando e Ramon. Diego Lopes, Lohan, Renê e Lucie, Rony e Loubak. Pedro Melo. O Cascavel, penúltimo colocado do Campeonato Paranaense com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Apenas 1 gol marcado, 8 sofridos, aproveitamento de 22,2%. O gol do Cascavel CR no estadual foi marcado por Rony. Vamos sabendo então quem é a pita, quem é o artro da partida, quem comanda Cascavel e Curitiba. Leonardo Ferreira Lima. Fala aí, Pedro. Nasceu no dia 4 de junho de 1984, tem 35 anos, árbitro da categoria AB, a pita desde 2016. Será auxiliado por quem, Dauk? Andrei Luiz de Freitas e Aristides Pereira da Silva Júnior. Paulo Sérgio Dedeschi. Obrigado, valeu Felipe Dauk. Com o nosso Pedro Melo e a ficha técnica do jogo, a bola vai rolar dentro de instantes em Cascavel, para Cascavel e Curitiba. Sétima rodada do Campeonato Paranense de Futebol. Você curtiu o futebol da Rádio Banda B, Curitiba postado à esquerda, ex o seu rádio. O time do Cascavel à direita. Vamos ver quem leva a melhor nesta partida, hein, Serginho? Duelo do Cascavel com Curitiba. Diga. Eu acho que o Curitiba é o franco favorito para a partida de hoje, né? Mas é um jogo arriscado, como falamos anteriormente, né? O Cascavel está jogando pela vida e o Curitiba vem desse mau resultado do meio de semana, né? Então, tudo pode acontecer, tem que ter muito foco, né? E, Paulinho, o Dauk é para eu falar para o Pogel, ele precisa dar um trato aí no telhado. O telhado já está meio gasto aí. Fala para ele aí, Dauk. Tá. Tá bem? É, tá difícil. Só dá aquele cabelinho dos lados já. Tá bem ralo, bem ralo o telhado dele, hein? É, tá quase estilo Paulinho, hein? Quase, tá quase lá, quase lá. Saída de bola da equipe do Cascavel. Lobá, que já está com ela ali no Globano Central. O Leonardo Ferreira Lima, confere ali, conversa com o Quarto Artro, acerta os últimos detalhes para a bola rolando. Você curtindo o futebol da Rádio Banda B. Público quase inexistente em Cascavel. Então, teremos aí, vai dar para escutar bastante aí os técnicos trabalhando, o Barroca e também o Agel Gonçalves. Atenção você, torcedor coxa branca, em todo o Brasil, em todo o planeta Terra, acompanhando pelos aplicativos da Rádio Banda B, pelo aplicativo Banda B. A bola vai rolar 90 minutos de Cascavel e Coritiba para você. Sétima rotada do Campeonato Paranaense de Futebol. A saída com a equipe do Cascavel. Lobá, que tá com a bola, redondando o seu cronômetro. Leonardo Ferreira Lima. Logo mais, seis da noite, tem Paraná e operário direto da Vila Capanema com o nosso Elísio Júnior, apita o arco, tem bola rolando e agora eu tô... Agora o bicho vai pegar! Vamos, vamos! O Paulo Sérgio tá no ar! Vamos, vamos! Vamos entrar em campo, que o jogo vai perder! Com muita animação e energia pra valer! Vamos lá! Agora o bicho, o bicho vai pegar! Paulo Sérgio, Paulinho tá no ar! Corpo de balda, Rádio Manabé e tem o Curitiba com seu campo de defesa domina na bola. Rodolfo toca a bola pra Sabino, Sabino lá pelo lado esquerdo com o Willian Matheus. Faz a movimentação de bola, o Willian Matheus hoje com a chuteira azul, azulada. Corro do céu! Rodolfo trabalha pela direita, já acionou o Patrick Vieira, ele mais uma vez volta a bola. Marca no meio de campo a equipe do Cascavel, marcando com o Lobac. Meio de campo, marcando ali o Matheus Salles, número 36 da equipe do Curitiba. Sabino pra Rodolfo de novo. Curitiba estudando a equipe do Cascavel nesse momento. Patrick pela direita, Patrick Vieira, boa bola pela direita. Pra Rafinha, capitão da equipe hoje do Curitiba, dominou a bola. Vai fazer o cruzamento, pode tocar de novo pro Patrick. Dominou o Patrick, fez a dividida cor da mão. A bola saiu, o último a tocar na bola foi o jogador do Curitiba, segundo a arbitragem. A mão ficou na boa, é lateral pra equipe do Cascavel CR no campo de defesa. A Fiat preparou o melhor argumento pra você comprar o seu Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020. De 54.380, agora sai por 47.990 com o seu usado na troca. Vai até uma concessionária Fiat e aproveite no trânsito. Dê sentido à vida. Já tem falta pra equipe do Cascavel cobrar no campo de defesa. Fernando Nunes com a bola. Aliás, esse é o Fernando, né? O Fernando Nunes é o goleiro. Abraço o nosso amigo Fernando Nunes, né? Ex-repórter do Curitiba. Hoje é o dia do repórter, né? Abraço a todos os repórteres. Quem já foi repórter, quem será repórter no dia do repórter, Fernando Nunes. Cobriu também a equipe do Verdão por um bom tempo na Rádio Clube Paranaense também, né? Rodolfo tem a bola no campo de defesa do Minampo. Pela equipe do Curitiba, Patrick tocou com ele. Recebeu, rente ali na trau. Volta a bola pra Rodolfo. Com o cabelo pintado, não, né? Descolorido na parte superior. Sabino, a bola é com ele. Número 35. Trabalha com o Ilha Matheus. Ele toca a bola pelo Americano. Pra Rene Júnior, tenta dividir a bola. Ganhou na primeira, na segunda. A bola ficou no chão, mas recuperou a bola pela equipe do Verdão. Vem com ele, então, mais uma vez. Rene Júnior tenta enfiar a bola pela esquerda. Era pro Robson. A bola foi muito forte. Sai pela linha lateral. É lateral pra equipe do Cascavel no campo de defesa. Na tentativa de toque no meio de campo do Curitiba, mas que aperta a saída de bola também. Tentou a saída. Valber tentou na primeira, na segunda. Recupera a bola da equipe do Curitiba. Na pressão, na saída dos jogadores da equipe do Cascavel. Pela direita, o Ilha Matheus vai pra Cobranos. Vai colocar essa bola pra dentro da grande era? Ou não, hein? Bico esquerdo da grande era. Levantou, levantou pra trás. Na marca do pênalti, tava Rafinha. Tira, aparece pra cortar Ramon. Na primeira, na segunda. Estabelece jogada. O lateral da equipe do Cascavel ganha a lateral. A equipe do Curitiba pela direita. Na boa jogada, na boa visão agora do Ilha Matheus. Na chegada do Robson, na linha de fundo. Lateral pela equipe do Curitiba. Pela direita, no setor de ataque, Patrick Vieira. Perto da bandeirinha de escanteio. E perto também do bico, direita, grande área. Bola pra Rafinha, linha de fundo. Escapulinho do zagueiro. Fez cruzamento. Bate em cima de Fernando. A bola sai. Mas antes disso, havia irregularidade aí. Bateu no braço do Rafinha, ou dá o quê? Isso, a bola deu uma quicada no gramado. Que tá muito alto, inclusive, Paulinho. E bateu no braço do Rafinha. O árbitro anotou. Aliás, o bandeira anotou. E o Rafinha até fez um sinal de positivo pra ele. Duas jogadas ensaiadas de lateral, né? Dos dois lados. Até a mesma jogada, né? Interessante isso, né? O Curitiba começa a apresentar já um repertório nas bolas paradas. Isso é trabalho da comissão técnica. Três e meio de bola rolando. Zero a zero jogo. Cascavel e Curitiba pra você aqui no futebol da Banda B. Programa Luiz Carlos Martins, segunda a sexta, às oito horas da manhã. Com toda a turma do rádio. O rei do rádio! Luiz Carlos Martins. Oi, oi. Ele faz com o coração. Matheus Salles tem a bola pela equipe do Curitiba no Globão Central. A jogada deixa aí com ele. Patrick Beller na direita. Pode estender pela direita com o Rafinha. Opção pra ele. Dominou o Rafinha. Atenção. Levantou pra dentro da grandeira. Que aí que chega de cabeça! Chegava. Quase chegava o Robson. O Sassé tava por ali também. Mas a bola foi parar nas mãos do goleiro Fernando Nunes. Aí, Dalke. É, na tentativa do lançamento do Rafinha pela direita pro Robson. O Fernando Nunes saiu bem. E ficou com a bola. E o Curitiba já restabelece mais uma vez a jogada. Tem a aposta de bola. O Curitiba grande parte desses quatro minutos e meio. Curitiba com a aposta de bola. Batendo bola no gramado, no campo de defesa. Armando organizando a jogada agora com ele. Mais uma vez, Matheus Salles. Bola pela direita pra Rafinha. Rafinha dovidou. Chegou, encostou. Patrick Beira recebeu o lateral da equipe do Curitiba. Ele prefere inverter a jogada lá pela esquerda. Então aciona Sabino. Zagueirão da equipe do Curitiba. Passa a link de vídeo do gramado. Já tá no setor intermediário. Enfiou a bola na esquerda pra William Matheus. Corre atrás da bola. Valber faz a cobertura. Faz a proteção. A bola sai pela linha lateral. Lateral pra equipe do Cascavel. Sergue pela direita no campo de defesa. Banda B Curitiba. Banda B do Brasil. Daqui a pouquinho. Seis horas. À noite. Banda B tem Paraná. E operário direto da Vila Capanema. Com ele que traz a felicidade pro rádio brasileiro. Felizinho Júnior. Cinco minutos de bola rolando. E a saída de bola totalmente equivocada da equipe do Cascavel. É assim que tem que fazer, né? Apertar, sair de bola, Serginho. Ganha aí de graça a bola de novo. Curitiba muito bem. Seis minutos praticamente já jogando no campo do adversário. Pressionando muito forte. E o Cascavel não consegue sequer passar do meio, né? E o Curitiba já chegou por duas vezes na área do adversário. Lateral já cobrado. William Matheus tem bola. René Júnior dominando com ele. Agora Rodolfo no Globo no Central. Quase deixou escapulir o zagueiro da equipe do Curitiba. Abreu jogada pela direita. Muito forte a bola. Correu o Patrick atrás dela. Não deu sorte. É lateral pra equipe do Cascavel no campo de defesa. Ramon já faz a cobrança rapidinho. Mas já tem a recuperação do Curitiba. Apertou a saída de bola. Patrick com Rafinha. Rafinha pra Patrick. Pelo meio de campo. René Júnior dominou a bola. Matheus Salles levanta a bola pra Sabino do Globo no Central pela esquerda. Mais uma vez a equipe do Curitiba elevando ali a sua linha. Tanto ofensiva quanto defensiva. Pra chegar mais forte no campo do Cascavel. Toque de bola agora pra Rafinha na esquerda. Tentou o toque com o Matheus Salles. O Sabino também. E o jogador que era o René Júnior. Saiu via lateral. Lateral pra equipe do Verdão. William Matheus vai fazer a cobrança. Seis minutos de bola rolando. Cobrança curtinha pra Matheus Salles. Dominou a bola. Voltou pro William Matheus. Agora se impressionou pelo lado direito. Aperteu também o René pela equipe do Cascavel. Tem o René do Cascavel também que é o número 7. Bola tocada. Recuperação da equipe do Curitiba. Sabino tem a bola. Toque de bola pra Rodolfo. Rodolfo pra Patrick Vieira. Dominou na frente do Barroca. Ele volta a bola pra Rodolfo. Bate bola o Curitiba do campo de defesa. Sabino dominou de novo. Pentei pelo meio de campo. Matheus Salles. Mas ele prefere enfiar a bola pela esquerda. Pra Robson que vem buscar a pelota pelo meio de campo. Volta a bola. De novo com o Sabino. Fecha a porta. Todo mundo do Cascavel no campo de defesa. Rodolfo fica com ela. Toca pra Patrick. Patrick tenta abrir jogada pela direita. Inabilidade do Rafinha. Fez o toque de bola. Recebeu lá pela direita. Robson tenta fazer o giro de corpo. Tá jogando pela direita. Junto com o Rafinha. Passou pelo primeiro. Deixou na saudade. O segundo também. O terceiro fez o toque. Fez estabeleção. Jogada com o Thiago Lopes. Voltou a bola. Thiago Lopes dividiu. Pelo meio de campo. Vitor tira a bola pela equipe do Cascavel. E aí. Naquele é do Deus que me livre. Deu um bicão pra frente. Olha onde saiu o muralha pra receber a bola. Pra recuperar a bola pro Curitiba. Na intermediária do câmbio de defesa. Certo. Esse foi um bicão mesmo. Foi de bico mesmo. Fechou o olho e bateu pra onde o nariz. Tava apontado. Rapaz. Banda B Curitiba. Banda B do Brasil. Tá na hora de apertar o play. Vamos equalizar o tempo. Então clique no bounce aí. DJ Gabigal. Avançados sete minutos e meio. Neste primeiro tempo. A Fiat preparou um melhor argumento pra você comprar. Um Fiat Argo. Fiat Argo Drive. Um ponto zero dois mil e vinte. De cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta. Agora sai por quarenta e sete mil novecentos e noventa. Com o seu usado na troca. Até uma concessionária Fiat aproveite no trânsito de. De, 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 de. Sentindo a vida. Caiu na sua, uma da vez. Sétima rodada do estadual vinte e vinte. No Olímpico. Cascavel. Zero. Coritiba. Coritiba. Também zero. Pedrão. Zero a zero também para Cianorte, BSTC, União e Londrina. Primeiro tempo de jogos pelo Campeonato Paranaense. Coritiba pela direita estabeleceu a jogada. Tentou Thiago Lápis. Chega a marcação. Bola pela linha de fundo. Escanteio. Primeiro do jogo. Pelo lado direito, Patrick Vieira para a bola. Patrick Vieira oportunidade do Coritiba. Atenção, força era de ataque do Verdão Sassá. Está dentro da pequena área. Atenção, atenção. Patrick Vieira vai para a bola pelo lado direito. É a chance do Coritiba. Atenção, Fernando Nunes preocupado. Goleiro do Cascavel. Cobrança bem aberto. Segura o pau. Rodolfo de cabeça. Colança para o gol. Gol. A festa que o povo gosta. Gol. Gol. Rodolfo de cabeça. Cala a bola para o fundo dos quartéis da Cidadela da Cobra do Cascavel. Cobrança ensaiadíssima também. Bem aberta. Pegou o Rodolfo. Quase ali na marca no pêlote. Cabeça na bola vencendo o goleiro Fernando Nunes. Marca o Coritiba pela primeira vez. Aos oito minutos do primeiro tempo. Tem bola do Verdão dentro. Está rede no Cascavel. Rodolfo, zagueiro. Força aérea de ataque do Coritiba. Coloca na frente a primeira bola do Verdão. Lá dentro. Me dá, me dá, me dá selfie do Rodolfo. Está ok. O Coritiba tomando conta do jogo desde o início da partida. O escanteio foi conseguido pela direita com a jogada do próprio Patrick Vieira. Ele mesmo pegou a bola, botou na marca, fez a cobrança. Lá no segundo pau, o Rodolfo, praticamente um pouco depois da marca do pênalti, tocou de cabeça para o fundo das redes. A primeira assistência do Patrick Vieira para o primeiro gol do zagueiro Rodolfo com a camisa do Verdão. Abre o placar e vai chegando a liderança. Um a zero no Olímpico Regional para o Verdão. Serginho? Ótimo começo do Coritiba. O escanteio batido lá no segundo pau. Ele voltou, né? Nota sequer outra jogada ensaiada. Ele estava mais ou menos na marca do pênalti. Correu lá para trás e pegou de cabeça. Cabeceou forte, cabeceou firme, sem chance para o goleirão. O Coritiba faz um a zero. Começo do Verdão. Tinha entusiasmar, hein? É o primeiro gol de Rodolfo com a camisa do Coritiba ao 15º do Coxa no estadual, o nono que sofre o Cascavel CR. Com este resultado, Coritiba vai assumindo a liderança do Campeonato Paranaense. Tem mais Coritiba na direita e dominar a bola. Rafinha, Rafinha, enfiou a bola para o Patrick. De primeira foi cruzar, bateu no costado do Rabão. Saiu. Linha de fundo. É, escantei de novo. É o segundo pela direita. Saiu daí o primeiro gol do Verdão com 10 minutos. Agora 10 para 11 desse primeiro tempo. Patrick Vieira vai para a bola. Será que vai bater bem aberto de novo? Fazendo como fez, né? Tem uma primeira oportunidade. Marcou aqui o Verdão. Patrick na bola. Agora no primeiro pau, desvio de cabeça. Vai sobrando para quem vem de trás. Rafinha furou em bola. Furou também o Sabino. Corta a defensiva da equipe do Cascavel. Batida de bola. Vem junto com ele pelo meio de campo. Renê Júnior bateu bola. A bola vai quicando. Quicou na primeira, na segunda. Estabeleceu a jogada. Voltou com o Lohan. Lohan bate na bola. Tenta sair agora. Tenta sair pela primeira vez a equipe do Cascavel com algum toque de bola. Recebendo Rony. Acionou a sua sirene. Rony vem com a bola pela esquerda. Dominou. Fez ali a transição. Dominou com o pé direito. Vai para dentro. Intermediário vai arriscar de longe. Mas é longe demais. Demais. Fica com a bola, Alex Buralha. Gostei dessa, hein? De quê? Que ele acionou a sirene. Ah, o Rony acionou a sirene e foi embora, né? Mandou bem, mandou bem. Gol. Vamos lá, né? Teve um... Nossa, tem os dois aqui dentro do estúdio. Caiu a ficha agora, Dalton. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. E olha que já levou muita geral, viu? Já levou muita geral. É demais. Muito bem. Gol. Opa, informação do gol. Matheus Bianchi, aos 6 do primeiro tempo, faz Londrina 1, União 0. Ê, União, hein? Tá com tudo, né? Tá fazendo toda a força no mundo pra ser abaixado. Hein? Paulinho. Diga. Muita reclamação na hora de cobrança de escanteio com o camisa 3. Aqui o Rodolfo tá se estranhando com o Christian, zagueiro do Cascavel CR. E o árbitro já chegou e falou pra ele, ó, vou avisar mais uma vez. Ou você larga o Rodolfo ou eu vou colocar na marca da Cal. É, e foi ali com o dedo e o risco, hein? Ô, Christian. Tudo bem, professor? Não deixe comigo. O Dalck tá com o ouvido bom, hein, rapaz? É verdade, hein? Lavou a orelha hoje. Mas é que não tem ninguém aqui, cara, que tá na minha frente. Ele falou exatamente isso. Não, ele ainda falou, e a culpa vai ser sua. Agora que eu vi o Dalck aqui, rapaz, ele tá atrás da placa do Caravaggio ali. Isso, aí, né? Dá pra escutar a conversa do árbitro com o jogador. É, é sensacional. Tem que ver como é que tá barulhento o estádio aqui. É, não precisa nem... Então. 4 e 14 pelo Rádio do Brasília. 4 e 14. Você curtindo o futebol da Rádio Banda B, um show de bola pra você. A Raisseg Portaria Remota traz segurança pra você e sua família com a bela redução de custos do seu condomínio. Agenda uma visita da Raisseg Portaria Remota. Raisseg.com.br. Ligue 3049. 47 e 47. Show de bola, Banda B. Olha ali, Luciano com a bola. Dominou, voltou pra trás. Pra Vitor, tenta sair. Pela esquerda, vem Ramon com a bola. Partido pela esquerda, já passa no incrível gramado. Enfia a bola pra Rony. Rony pegou. Tentou o domínio de bola. Ele vem pra dentro. Bico esquerdo da grande área. Puxou, é habilidoso. Tentou o primeiro chute. Preferiu o toque de ladinho pra Ramon. Ramon dominou. Cruzou a bola. Quer dizer, enfiou a bola ali na meia lua da grande área. Pra Luciano. Luciano de trás. Veio também ele. Mais uma vez. Lohan batendo a bola. Pressiona agora a equipe do Cascaverro. Serve. René tem a bola. Abriu pela direita. Pra Valber. Dominou. Valber é liso. Passou pelo primeiro. William Matheus na segunda. Ficou com a bola. Agora sim. Recupera a bola. O Robson pela equipe do Curitiba. Sai jogando com o Thiago Lopes. E vem então na velocidade. Intermediária. Campo de defesa. Já estendeu pra Sassá. É bola longa. Lá vai Sassá. Correu atrás da bola. Vai alcançar Sassá. Linha de fundo. Ele tá sozinho. Ficou difícil. Chega na recuperação. A saga da equipe do Cascavel. E tira. Bico pra frente. William Matheus fica com ela pela equipe do Verdão. Lá pela esquerda. Com ele. Tocando pelo meio de campo. Pra René Junior. René Junior vem pra cima. O Verdão mais uma vez. Com 1 a 0. No placar gol do Rudolfo. Serginho Prestes. 14 de jogo já. Vai passando o tempo. Curitiba 1 a 0. 1 a 0. O Curitiba manda totalmente do jogo. Só o Curitiba joga. Só o Curitiba ataca. E a equipe do Cascavel sequer pressiona os jogadores do Curitiba. Isso que me surpreende. A marcação muito longe. Sem pressionar o jogador da bola. Então tá cômodo pro Curitiba. Se forçar um pouquinho. Consegue fazer o segundo gol. E aí ter uma tranquilidade maior pro jogo. Veio o Curitiba de novo. Olha o Robson com a bola. Tocando pra William Matheus. Domingo ao meio esquerdo da grande área. Vai pra cima da marcação do Valber. 1 pra lá. 2 pra cá. Invade o grande área. Ele de fundo. Chega na marcação na cobertura. O Cristian tira a bola. Sai pra linha lateral. Lateral pela esquerda. Pra equipe do Curitiba cobrar 15 minutos de bola rolando. Às 18 horas. Tem 6 horas. Tem Paraná. E o operário direto da Vila do Povo. Com ele que faz a felicidade da torcida brasileira. Felício Júnior. Pela esquerda. Vem Curitiba. William Matheus. Mais uma vez. Linha de fundo. Cruzou pra Sassa. Tira Fernando. Zagueiro da equipe do Cascavel. Que fica com a bola. Tem falta pra equipe do Cascavel. O Benicampo já cobrada. Rapidinho ali. Bateu. Recebeu. Vem junto com ele. Luciano. Deixa pra trás. Pra Valber. Valber. Começa tudo de novo com o Vitor. O Benicampo do Globão Central. Domina a equipe tricolor da equipe do Cascavel. O Clube Recreativo pela esquerda. Já tá a bola com o Ramon. Na esquerda dominando o Vitor. Mais uma vez. Estabelece jogada. Vem Lohan. Receber a bola. Aproído pela direita. Pra Valber. De novo. Passa ali. Ingrid. Gramado. Valber. Agora tem dificuldade. Agora o Curitiba fechou a marcação. Vem René Júnior pra marcação. Em cima do Lohan. Bola voltou com o Vitor. Vitor pro zagueirão. Christian. Atenção. Vai recuar pro goleirão. Fernando Nunes. Fica com o zagueiro. Aliás, com o goleiro. A bola da equipe do Cascavel. E aí na reposição. Ele acaba entregando a bola aí. De graça pra equipe do Curitiba. Não. O Bandeirinha não deu saída de bola. Então vem pro jogo Lohan. Com a equipe do Cascavel dominando pela direita. Rony dominou. Já abriu jogada pra Valber. Valber olhou pra dentro da grande área. Não tem ninguém no Cascavel. Agora sim se enfiou por lá. O Lobac. Bola pra ele. Estendida. Corrida. Na de água. Não. A bola sai pela linha de fundo. Muito forte. Essa bola não deu pra ninguém. Do Cascavel. Fica com o Curitiba de graça. Agel preocupado. Pedindo tranquilidade pra equipe do Cascavel. A Fiat preparou o melhor argumento pra você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020 de 54.380. Agora sai por 47.990. Com o seu usado na troca. Vai ter uma concessionária Fiat. Aproveite no trânsito desse sentido a vida. Futebol é com a rádio Banda B. 17 minutos. Curitiba 1. Cascavel 0. Rodolfo tem a bola. Recebeu no Sabino. Pela direita já pede a movimentação do René Júnior na sua frente também. O Matheus Salles. O Patrick Vieira pra pá. Matheus Salles. Agora sim. Recebeu lá. Intermediário. Ataque da equipe do Curitiba pra direita. Acionado. Rafinha dominou. Rafinha volta a bola pra Matheus. Matheus tem pertinho dele. O Thiago Lopes prefere bola com o Patrick Vieira. Patrick Vieira. Estrena e bola. Começa de novo. Ficou difícil. Bola pro Sabino lá na esquerda. Banda B Curitiba. Banda B do Brasil. Tá na hora de apertar o play. Vamos equalizar o tempo. Dá um clique no mouse aí. Dedei a Bidalaço. Chegamos à marca de 17 minutos e 30 segundos. 17 e 30 avançados deste primeiro tempo. Banda B e o Canho Nasso Banda B pra Fiat. Fiat preparou o melhor argumento pra você comprar o Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020 de 54.380. Agora sai por 47.990. Com seu ousado na troca bateu uma concessionária. Fiat aproveite no trânsito desse sentido da vida. Canho Nasso Banda B. Você já ouviu aí. Sétima rodada do campeonato do Paraná em seguida de futebol. No Olímpico Regional. Tá sim. Cascavel. Zero. Coritiba. Um gol do Rodolfo Melo. No campeonato catarinense o Concórdia faz 1 a 0 no Tubarão. Resultado que deixa a Chapecoense como lanterna do estadual. O Paulinho tá no ar. Que fazem da Chape, rapaz. 4 e 19 pelo lado de Brasília. Serginho presta esses 18 minutos de bola rolando. Cascavel deu uma alegrada agora ali. É. Deu uma gostadinha. Saiu pro jogo, né. Conseguiu entrar no campo do Curitiba com bola, né. Mas o que precisa mesmo para o Cascavel é ali forçar. O Curitiba pressiona o jogador da bola, né. E o Cascavel não. Então o Cascavel, cada vez que o Curitiba pega a bola, fica 2, 3 minutos de posse de bola. E o Cascavel tá perdendo, né, o jogo. Então, é, mas já se lançou um pouquinho mais ao ataque, né. Melhorou a partida. Melhor a partida com o Cascavel também acionando o Rony pelo meio. Vem pedindo bola. Acionamento pela direita, escapuliu do Valver. A bola saiu lateral pra equipe do Curitiba no setor de defesa. Vai o Iné Matheus pra cobrança. Paulinho, quando eu olho as dimensões do campo de hoje, né. E o que era, né, esse campo, né. O Dalck pode estar aí, tá atrás da placa. Deve estar mais ou menos uns 3 metros aí do gol. E a linha de fundo era aí. Aí onde estavam as placas, aí mais ou menos. Então tinha uns 3, 4 metros a mais pra cada lado de comprimento. Então, 7 a 8 metros a mais do comprimento. 105, então seriam mais 8, 113, né. E a largura também. Olha o tanto que tem de gramas sobrando ali, né. Então era um campo gigantesco aí em Cascavel. Na época que a gente jogava, tinha que correr dobrado. Ih, rapaz, e no verão ainda? Rapaz do céu, complicava. Vem a equipe do Curitiba, Rafinha, toca a bola pra Thiago. Thiagão não conseguiu dominar. Perdeu a bola pro lateral. Ramon já sai, tenta sair pro jogo a equipe do Cascavel. Atenção, bola com ele. Sabino tá esperto na jogada. Recebe a bola pra equipe do Verdão. Na defesa já recebe Matheus Salles também com ela. Dominando no golão central. Chama pro jogo o Rodolfo na saca da equipe do Curitiba. Com 20 minutos de bola rolando. Na esquerda tem o William. Matheus já fez o domingo de bola. Faz o toque de bola de novo com o Sabino. Aliás, com o Rodolfo. Rodolfo dominou, recebeu. Agora sim, Sabino fica com a bola. Escapulou um pouquinho a bola do Sabino. Vem tocando com ele na direita. Tem Patrick, mas aí ficou, apertou o low back. Ou low back, né? E voltou a bola. Obrigado o Sabino a voltar com o goleirão. Alex Muralha na intermediária do campo de defesa da equipe do Curitiba. Agora sim pela esquerda. Dominou o Matheus Salles. Ele domina a bola. Faz o toque pra Thiago Lopes. Volta a bola mais uma vez pra Matheus. Pela direita tem Patrick Vieira pedindo bola. Pertinho ali do técnico Agel Gonçalves. Volta a bola Patrick Vieira pra Sabino. Sabino pra Rodolfo lá na esquerda. Rodolfo aguarda pela esquerda. Dominando bola. Tem o William Matheus pedindo. Tem Robson também. É bola com o Verdão com o Robson. Dominou, fez o toque de bola. Recebeu o Thiago. Intermediária estendeu pela direita. Bico direito na grandeária. Pra Rafinha cruzou na grandeária. Rafinha bateu em cima do Ramão. Volta de novo com Rafinha. Estende bola pra Robson. Fez o cruzamento lá dentro da grandeária. Quer que sobe o William Matheus de cabeça. Sobrou com o Thiago Lopes. Batou de primeira pro gol. Pra fora. A esquerda de Fernando Nunes. Ele pegou na orelha da bola. Aí rapaz. Ô, Dalke. Ah, na verdade teve desvio. Essa bola tinha endereço e muito pro gol. O Thiago Lopes faria um golaço, se é a certa. A bola bateu no Christian. É escanteio pela direita. Escanteio pela direita. Patrick Vieira vai pra bola. Com 21 minutos de bola rolando. Patrick vai pra bola. O Coritiba apertando mais uma vez. Quer chegar no segundo gol. Cobrança rapidinha. Lá dentro da grandeária. O William Matheus de cabeça bateu em cima, rapaz. Diz que do Sassá. Sassá de uma linha de zagueira. A bola vai saindo pela lateral. O lateral pra equipe do Curitiba pela esquerda. O último a afastar a bola foi o zagueiro, Serginho. Lowbeck seria uma mistura do Lowbeck. Lowbeck. Lowbeck com o Jeff Beck. Oh. É, pode ser. É, Lowbeck. 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 Teve a banda na década de 60, 70. Como é que era o nome da banda mesmo, Serginho? Velvet Underground. É, não sei. Tem a habitude esse Cossack também, né? O cara era em psicopédia do mercado brasileiro. Velvet Underground. E o Jeff Beck era o meu aluno de guitarra, né? Foi o meu. Ah. Maravilha. Tem um cantor sertanejo chamado Lowbeck, né? Low... É Lowbeck. Lowbeck, segundo o... Não, é um cantor sertanejo chamado Lowbeck. O cantor sertanejo com o nome de Lowbeck é brincadeira, né? Muito bem. Curitiba 1. Cascavel 0. Todas essas informações eu tivemos também na internet do esportibanda.b.com.br. E o Lowbeck, né? O nome dele, o primeiro nome é Vanderlan, que já é um grande Vanderlan. E já é uma novidade, né? É Vanderlan Lowbeck. Muito bem. Nós estamos me enrolando aqui porque a bola está parada ali, né? É, então. Só para ouvir de entender, né? Agora, o Vitor, o Vitor tem um nome extenso, né? Mas eu vou chamar isso só de Vitor, o número 5, né? Vitor, Diego, não sei o que das coisas. Ah, é Diego. Diego Lopes. Tá, mas o Vitor, por que termina Vitor, então? Porque é o nome dele, cara. O Cascavel CR é daqueles times que gosta de complicar quando entrega a escalação. É Diego Lopes. Ele é chamado de Diego Lopes. Então vai, Diego Lopes, para o Vitor. Então até nós, Serginho, que é pagando aqui. Vamos lá. Passa aqui o Aerodex. Pronto. Bora com a Curitiba pela direita. Tentava a jogada com Rafinha. Rafinha se perdeu com ela. A bola sai, a lateral para a equipe do Cascavel. Todas as informações do trio de velho para você também na internet, no esportebandab.com.br. Banda B. Lateral que Ramon faz a cobrança pela esquerda na frente de Agil Gonçalves. Puxado, Rafinha tentou chegar na bola. Rony em cima dele. A bola sobrou com o Matheus. Matheus se perdeu, mas aí o juiz já viu irregularidade da jogada. Falta em cima do Matheus Salles, intermediário, a equipe de defesa da equipe do Curitiba, do Verdão. A Fiat preparou o melhor argumento para você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020 de R$ 54.380. Agora sai por R$ 47.990. Com o seu usado da troca, vá até uma concessionária. Fiat aproveite no trânsito desse sentido à vida. Rádio Banda B. Onde? No Albino Turbaix. A Norit faz 1x0 no PSTC, no Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense faz 1x0 no Goiás. E no Campeonato Mineiro, a Caldense faz 1x0 no Atlético Mineiro. Resultados do futebol para você aqui na Banda B. Robson tem a bola para o Curitiba, estendeu na grande era a bola para Sassá. Christian! Cabeça na bola do zagueiro, escanteio para a equipe do Curitiba pela esquerda. E dá o que? Pelo lado esquerdo na jogada do Robson. A tentativa era da bola para o Sassá. Não chegou. William Matheus vai fazer o cruzamento. Vai para a bola William Matheus, cruzamento para dentro da grande era da equipe do Cascavel. Curitiba marcou o primeiro gol de escanteio no Cascavel. Cascavel, Rodolfo marcou para a equipe do Verdano, está 1x0 para a equipe do Curitiba. William Matheus vai para a bola pela esquerda. Preocupação de Fernando Nunes, o goleiro. De novo a partida vai chamar a atenção de todo mundo dentro da grande área. Autorizado, partiu para a bola. William Matheus, primeiro pau. Rodolfo, dessa vez no primeiro pau, estendeu a bola. Mas aí lá está viva dentro da grande era para Sassá. E aí já levantou a bandeira. Impedimento marcado do Sassá aí, Odalque. Isso, impedimento do Sassá, né? O William Matheus bateu o escanteio, a bola foi desviada. O Sassá estava à frente e tentou fazer o domínio. Não valia mais nada. 25, Sarginho. Mas o Christian, o árbitro deu a dura nele e ele largou o Rodolfo. Aí o Rodolfo lá fez o gol. Aí ele está agarrando o Rodolfo de novo. Fazer o quê, né? Então... Olha lá, o William Matheus. Lançamento de bola é para Sassá. Rafinha vai atrás da bola também. Na primeira, na segunda, ganha a lateral. A equipe do Curitiba na tentativa ali do Rafinha. Boa na bola. Chegou no carrinho, em cima do Ramon. Ganha a lateral, o Curitiba do comando de ataque. Tá de total. Bona bem, entretenimento, música e jornalismo. De segunda a sexta, depois do meio-dia esportivo com o Mário Neto. Sassá domina a bola. Tem a marcação do Fernando para cima dele. Sassá na direita, tenta na linha de fundo. Tem dois, chegou o Ramon. Toma ali a bola do Sassá. Sai jogando pela equipe do Cascavel. Levantamento de bola mais uma vez na defensiva. Tentou o Tiago Lopes, levantou. Na primeira, na segunda, a bola sobrou. De novo com o Patrick. Patrick passa a Sassá para a Rafinha. Na entrada, a grande área voltou. A bola resvalou ainda no jogador do Cascavel. Voltou até demais para o Matheus Salles. Começa com tudo. Olha lá o Sabino no comando de defesa. Tocando a bola pelo americano para o Matheus Salles no golão central. Tem liberdade. Encosta na bola a Rafinha de novo. Dominando, fazendo o toque para o Diego Lopes. Boa finta do Diego Lopes. Pela esquerda, pode bater de pé esquerdo. Bateu! Fernando, goleiro no meio do gol. Podia ter tocado essa bola, né, Serginho? É, o chutar em gol sempre é bom, mas... Pô, ela tinha dois jogadores do Curitiba contra um defensor, né? Aí é hora de tocar, de tabelar e lá entrar em bola e tudo, né? É isso aí. O Renê foi na bronca com esse lance, viu, Paulinho? Diga lá, dá o quê? O Renê estava praticamente sozinho ali, né? Ele até estava entre dois marcadores ali, com um espaço. Ficou na bronca de não ter recebido o toque. Ah, mas tem que ficar mesmo, né? Porque, pô, ele estava sozinho, né? Era só fazer a tabela e provavelmente o próprio Thiago iria fazer o gol. Porque ele devolveria a frente... Se afobou. Perna esquerda que não é a boa, a melhor, né? Se afobou o garoto Thiago Lopes, número 14 da equipe do Curitiba. A Fiat preparou o melhor argumento para você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020 de 54.380. Agora sai por 47.990 com o seu usado na troca. Bateu uma concessionária Fiat e aproveite o trânsito desse sentido à vida. Pela direita tentava a Rafinha, foi para o chão. Falta em cima dele. É um filhote de escanteio pela direita e dá o quê? Deu tapa na frente, foi derrubado pelo Ramon. Falta vai ser cobrada. William Matheus vai para a bola. William Matheus para a bola. William Matheus com 27 de bola rolando. Vai para a bola, o número meia dúzia do Curitiba. Uh, o tiro vai ser cobrado é pela direita. Perto da parede esquerda da defesa da equipe do Cascavel. Dois jogadores na barreira. Vai o William Matheus para a bola. Atenção, pode sair do segundo gol do Curitiba com 28 minutos. 28 minutos de jogo. 1 a 0, Curitiba vence. É um filhote de escanteio pela direita. O William Matheus cobrou na cabeça do saqueiro. Vai passando por todo mundo. Estava ali o Lobac na bola também. O último a tocar foi o número 9, Dalke. Isso, o último toque foi do camisa 9. O Lobac, ele fez o desvio. O Sassata aí, ó, para a bola. Desistiu para ganhar o escanteio. William Matheus atravessa da direita para a esquerda para fazer a cobrança do escanteio. E o árbitro novamente dá bronca no Christian Zagueiro da equipe do Cascavel. O pessoal está fazendo ali uma coreografia, um carnaval que está chegando. O bonde ali do Curitiba e do Cascavel. Junto o Rafinho Sabino e o Robson e o Rodolfo. Para cima do Diego, do Christian e agora do Valber também. Ei, rapaz. É o bloco do Cascavel, o bloco do Curitiba ali dentro da grande área. Do Fernando Nunes. Está 1 a 0 para o Curitiba. Agora sim, autorizado a escanteio pela esquerda. Atenção, cobrança. De cabeça, tanto René. A bola desviada não deu. O Thiago Lopes fica com ela na primeira, na segunda. Perdeu e cometeu a falta. E segue o jogo. Deu vantagem ao hábito da partida. Então segue o Cascavel, vai invadir a grande área. Vem mais uma vez por baixo. Olha o gol. Cascavel. Gol. 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 René. Uma bola espirada toda do Curitiba lá dentro da grande área. Aí espirou, ele saiu em alta velocidade. Engatou a segunda, terceira, quarta, quinta. E invadiu a grande área. Ganhou na corrida. Na saída de Alex Muralha. Marco meteu para o fundo dos cordéis da Cidadela do Curitiba. René. René do Cascavel. Aos 29 minutos, marca. E ele não acredita na futura do próprio gol. Se ajoelha. Chora. E empata o Cascavel. Algo que não deveria acontecer. Pelo menos não mostrava o jogo neste momento. O Cascavel empata a partida. René. Odalque. É, e o contra-ataque muito rápido da equipe do Cascavel. E mostra de novo, né? A fragilidade da defesa do Curitiba. Levando o gol de um time que tinha marcado apenas uma vez até aqui. No contra-ataque, Thiago Lopes tentou matar. Não conseguiu. O René recebeu a bola. A bola invadiu a área. Tocou na saída do muralha. Empata o jogo. Um a um, Sérginho. É, o escanteio ofensivo. Curitiba com todo mundo lá. A bola foi na cabeça do René Júnior, que não acertou o cabeceio. E no contra-ataque, primeiro valhou o Thiago. O Thiago está ali no rebote. Ele não pode perder. E o jogador da sobra, que era o Patrick Vieira. Não pode estar... Ele é o último homem lá. E deixou o jogador do Cascavel tomar a frente dele, né? O Matheus Salles não tinha o que fazer. Se o Matheus Salles faz a falta por trás, seria isso. Agora, quem está na sobra, está de frente para a jogada. Aí pode chegar e fazer uma falta, matar a jogada. Então, falha coletiva do Patrick Vieira e do Thiago Lopes, para mim. E o jovem René da Silva, de apenas 19 anos, marca o primeiro gol dele como profissional. É o segundo do Cascavel CR no Paranaense. O sétimo que sofre o Curitiba. Bem observado pelo Dauk, complementado aqui pelo nosso Pedro Mello. É o segundo gol do Cascavel no campeonato em sete jogos. E detalhe, né, Paulinha? Dá para o Serginho comentar. O Curitiba faz o seu oitavo jogo hoje no ano e levou gol em sete até aqui. Só não levou gol contra o Paraná na vitória por 1x0. Esse gol é uma falha individual dos jogadores. O cara que fica ali na primeira sobra curta da área e o cara que está lá atrás para defender o último guardião. Eles não podem ir tão mole assim na bola. Aí é coisa que transcende questão de treinamento. Aí é questão de individualidade mesmo. Então, o Thiago Lopes e o Patrick Vieira estão de brincadeira. Porque um lance desse aí não tem condição de você deixar o jogador, por mais veloz que ele seja. Repito, o Matheus Salles não teve como fazer. Porque o cara é mais rápido que ele. Deu um pique, uma velocidade muito grande. Quem está lá na sobra lá atrás tem que chegar antes para fazer o corte. Tem Paulo Curitiba lá pela esquerda. Robson tem a bola pelo Verdão. Está 1x1 o jogo. Se torna difícil que seria fácil. Robson tem a bola. Toca para Thiago Lopes. Mais uma vez. Tentou de primeira. Está mal o Thiago Lopes, hein? É a terceira bola que ele não consegue dar continuação na jogada. Bola com o Diego Lopes. Faz a transição lá pela esquerda. Matheus do peito. Coloca no chão bonito. Patrick Vieira. Toca para a Ravinha. No Globão Central faz lançamento lá pela esquerda. Para Robson. Informação, Kuralc. Nesse detalhe até da necessidade de um meia de armação. O Giovani Augusto deve acelerar o processo um pouco. Ele que não chegou bem fisicamente. E deve ficar no banco de reservas na sexta contra o Cianorte. E vem de longe a equipe do Curitiba. René Júnior bateu! A bola desviada pelo goleiro conseguiu. A defesa foi mais alto ali. Fez aquela defesa naquela ponte bonita. O Fernando Lunes coloca para fora o escanteio para a equipe do Curitiba. Se cuida aí. O Curitiba fez o gol no escanteio com o Rodolfo. E tomou o gol. Uma jogada em contra-ataque no escanteio em que o Curitiba tinha a seu favor. William Matheus vai para a bola com 33 minutos. Diga, tal que... O Thiago Lopes levou cartão amarelo. Até esqueci de informar isso aí. No lance do gol, né? Ele tentou segurar para parar a jogada. E levou o cartão amarelo, camisa 14, do Curitiba. Pratinho, a maior cobertura 4G do Paraná. Cartão amarelo, o Thiago Lopes. Escanteio batido. Cabeçada do Rodolfo de novo. Para fora, tiro de meta. Com o baixo rendimento do Thiago, eu acho que o Barroca pode até pensar numa situação que usou lá em Manaus, parte do jogo, de jogar com dois atacantes, né? Com o Sassá e o Igor à frente. E a linha de quatro, né? Sem esse meia centralizado, fazendo 4-4-2 mais puro, né? Com dois jogadores de frente se movimentando. Porque não adianta você simplesmente ter um jogador meia, mas que não está armando, não está conseguindo fazer a sua parte. Com dificuldades na tarde de hoje. Quer vender o seu carro em 45 minutos? Acesse aporteauto.com ou ligue 3205-6078. Lojas Alto da 15 e Portão. A Rádio do Coração. Tentava pela esquerda a equipe do Cascavel, mas não deu. Retira a bola. Tenta agora o Matheus. Matheus Salles com a bola pela esquerda. O último a tocar na bola foi o jogador do Curitiba. René Junior estava na parada também, então escanteio. Aliás, lateral para a equipe do Cascavel pela esquerda. Ramon Meaduza vai para a cobrança. Lá vai Ramon. Cobrança para ele lá dentro da grande área. Tentava na jogada o Rony. Foi para o chão, pediu falta o juizão. Não deu. É bola com o Rodolfo. Toca a bola para a René. René. Dominou a bola, René. Toca a bola para a Sabino. Sabino para o William Matheus. Vamos para o jogo, Verdão. Vamos para o jogo. Bola com o Robson. Segura aí, Pedrão. Porque tem o Robson pela esquerda. Dominando ele. Aposta a corrida. Chega Falmer na marcação. Toca para o Thiago Lopes. Vamos lá, garotão. Vamos lá, Thiago. Tem bola. Agora tocou curto. Ficou ressabiado. Matheus Salles. Tem a bola. No Clubeão Central. Olhe para a jogada pela direita. Informação do ar. Gol lá no Campeonato Carioca. Semifinal da Taça Guanabara. Caio Dantas faz Boa Vista. Um volta redonda a zero. Caio Dantas. Está aí. Boa Vista, hein? Boa Vista faz uma campanha muito bonita. O Carioca. Treinado por Paulo Bonamigo. Lá o Bonamigo, né? O Bonamigo é um ótimo treinador. Que ficou muito tempo lá no mundo árabe. E agora está de volta aí o Brasil. Boa sorte para ele, né? Se vence hoje vai ter a oportunidade de fazer uma final com o Flamengo. Quem não quer, né? Está 70 mil pessoas no Maracanã. Fazendo uma final. Nem que não ganhe, né? Mas tem a possibilidade. Futebol é futebol. Bonamigo, treinador do Curitiba em 2013. Levou o Curitiba a Libertadores. Houve um 4, né? O campeão invicto, né? Também no Paraná. Exatamente. E vem a equipe do Cascavel. Olha o perigo chegando da grande aérea. O cruzamento. Luciano Cabeça na bola. Antes dele chega o zagueiro do Curitiba e tira. Que perigo danado aí, Dalker. Quase que chega a virada o Cascavel CR. O Valber invadiu o campo ofensivo pela direita. Fez o cruzamento. O Luciano tocou de cabeça. A zaga desviou e foi para fora. É escanteio a favor do CCR. Pela direita. Atenção. 4,37 pelo Nádia de Brasília. Força. Agora pela esquerda que ela vai vir. A continuidade do Dalker com a camisa 10. Não é? Brincadeira. Pela esquerda. Mas é que ela vai vir. Luci, né? É o apelido do cara. Ele joga com o nome de Luci. Luci. De Luciano. O Abdala que gostou. Luci. Bola com ele. Cruzamento da grande aérea. Muralha. Atira de soco. A bola vai sobrando pela direita. Mais uma vez. Número 7. René. Autor do gol da equipe do Cascavel. Levantou a bola na grande aérea de cabeça. Lobaki. A bola vai parar. Na mão do Alex Murara faz a defesa. Banda B Curitiba. Banda B do Brasil. Está na hora de apertar o play. Vamos equalizar o tempo. Não clique no mouse aí, DJ Abidalasso. Tem uma desapega. Vou te contar, hein? 36 minutos para 37. O primeiro tempo de jogo. A Fiat preparou o melhor argumento para você comprar. Sua Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 de 2.020. É isso aí. Do ano, rapaz. De 54.380. Agora sai por 47.990 com o seu usado na troca. Vai ter uma concessionária para eu te aproveite. No trânsito desse sentido, a vida. Canho nasce o Banda B. A sétima rodada do Campeonato Paranaense. No Olímpico Regional, Caxim. Cascavel. Um. Também um, Pedrão. No Campeonato Paranaense, o Cianorte vai vencendo o PSTC por 1 a 0. E o Londrina vai batendo União também por 1 a 0. Paulo Sérgio, Rádio Banda B. Pelas horas do rádio e da internet, só da gente. Galera, obrigado pelo carinho da audiência. Seis da noite tem. Direto da Vila do Povo. Tem Paraná e Operário com ele. Que traz a felicidade da torcida brasileira. Diogo Lopes tentou tocar mais à frente. Dominou a bola, foi para o chão. Lovac. É falta em cima do jogador cascavelense. 4 e 38 pelo horário em Brasília. Não tem muita pressa agora nesse instante com 3 oitão. 38 do primeiro tempo. Cobrança agora sim do Fernando. Lá pela direita. Domina a bola. Tenta René. O toque de bola pela esquerda. Tocou errado. Perdeu. Conitiba recuperou. Com o Robson. Vem para o contra-ataque. Equipe do Verdão. Tiago Lopes tem a bola. Pelo meio de campo tem Medilo René. E mais à frente pela intermediária. Tem Rafinha. Tiago Lopes ficou com ela. Estendeu demais. Carregou demais. Tiago Lopes. Mais uma para a conta do Tiaguinho aí, hein? Pela esquerda. Vem mais uma vez. Dominando o cascavel. O Nenê tem a bola. Dominou. Já tem a passagem do Ramão. Ele prefere dar o stop na jogada. Começa tudo de novo com o Diego Lopes. Diego Lopes pelo meio de campo. Aparece. Dominou. Recebeu. Fez o toque. Lançamento. Do garoto Lohan para dentro. Agora a de Arafalbe. A bola passa por todo mundo. É tiro de meta para a equipe do Verdão cobrar. A Fiat preparou o melhor argumento para você comprar o seu Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020 de 54.380. Agora sai por 47.990 com seu usado na troca. Vai ter uma concessionária. A Fiat aproveite e no trânsito desse sentido a vida. Anda bem. Um show de futebol para você. Eu é. Após mais um erro do Thiago Lopes. O técnico Eduardo Barroca olhou para o banco. Chamou todo mundo para aquecimento. Verdade. Perdeu a bola. E recuperação. Lobac tem a bola para a equipe. Do cascavel volta. Começa tudo de novo. Lohan com ele. Abertura na esquerda. Rony domina. Rony dominou. Rafinha na sua marcação. Rony tenta passar. Ficou passando o pé por cima da bola. Foi obrigado a recuar. Voltou para Diego Lopes. Dominou o número 5. Toca a bola para o Lohan. Lohan começa tudo de novo com o Fernando Nazaga do cascavel. Banda B Curitiba. Banda B do Brasil. Vamos a 40 no toque do DJ Abidalaço. Serginho Prestes. 40 de jogo. E o cascavel está gostando do jogo. Melhorou bastante. O Curitiba tomou o gol. E ficou destruído em campo. Essa equipe emocionalmente está muito mal. Não é para tanto. O momento é início de ano. Mas você viu. Primeira dificuldade. Um jogo onde começou bem. Impressionando. Se perdeu em campo. Tomou o gol. E agora está rezando. O Barroca deve estar rezando para acabar logo. Para no intervalo de dar uma chamada na rapaziada. O Curitiba desapareceu do jogo. É o que seria diferente para o Cascavel. Está sendo pro Curitiba agora. Lateral. Ramon cobrou. Loupac tem a bola. Buscou ali o René. A perna do René ganha de novo. Lateral. Equipe do Cascavel para a esquerda. A Raisseg Portaria Remota traz segurança para você e sua família. Com a bela redução de custos do seu condomínio. Agenda uma visita da Raisseg Portaria Remota. Raisseg.com.br. O Ligue 3049 4747. Rádio Banda B. 40 minutos. René. Bola para fora. René Júder. Bola para a equipe do Cascavel para a esquerda. Vai chegando. De pouquinho em pouquinho. Vai chegando o Cascavel para a esquerda. 4h41. Horário de Brasília. 4h41. Lateral para a equipe do Cascavel. Está todo mundo preocupado lá dentro da grande área do Curitiba. Porque vão lançar essa bola por lá. Vai ter bola lá dentro da grande área. No escanteio. Atenção. Cascavel chegando. Número 10. Lucie vai para a bola. Pé direito. Lucie vai para a bola. Pela esquerda. Atenção. Alex Muralha. Cobrança curtinha. Apareceu o René. Voltou para a Lucie. Cruzou. Lá dentro da grande área. Que é que sobe do Curitiba. E a bola cabeçada para o gol. Cascavel. Do Cascavel. Gol. Diego Lopes. Número 5. Ele baixinha desse jeito. Foi ele que marcou o gol mesmo. Dá o que aos 41? Ele mesmo. Diego Lopes, Paulinho. Diego Lopes marca pela equipe do Cascavel. Diego Lopes no escanteio. Vira o jogo. A equipe do Cascavel. Aos 41 minutos. 41 minutos deste primeiro tempo. Jogada de bola para Alex. Canteio de novo. A banda B trazendo para você a emoção do gol. Na falha de marcação da zaga do Curitiba na defensiva. Diego Lopes marcou para a equipe do Cascavel. Diego Lopes. 5 no costado. Curitiba 1. Cascavel 2. Mas vem a equipe do Curitiba pela esquerda dominando bola com ele. William. William Matheus. Volta a bola para Sabino. Sabino 42 de jogo. Bola para ele. Recebeu o Rodolfo. Rodolfo pela intermediária. Vai lançar. Prefiro. Toque do ladinho para Patrick Vieira. Patrick Vieira para Rodolfo. E aí, Sardinho? É anunciado, né? A gente vinha falando, o Curitiba desapareceu do jogo como há muito tempo eu não vejo acontecer com uma equipe, né? É impressionante a queda de rendimento da equipe, principalmente depois de ter tomado o gol de empate, né? Vai ter que consertar muita coisa no segundo tempo, principalmente na questão da intensidade do jogo. O Curitiba está jogando como se fosse um amistoso preparatório, tocando a bola para trás, para o lado, para trás, para o lado e deixou de ser agressivo como estava sendo, principalmente nos primeiros 15 minutos da partida, né? Muita coisa a corrigir ou a voltar a fazer como fez no início da etapa. É o primeiro gol de Diego Lopes no Campeonato Paranaense, o terceiro do Cascavel CR, o oitavo que sofre o Curitiba com este resultado. O Curitiba permanece em segundo com 14 pontos. O Cascavel CR é o oitavo com sete, ultrapassa o Paraná, deixa o Tricolor fora da zona de classificação para as quartas de final. É, mas o Paraná joga ainda, né? Incrível que o Cascavel não fez em sete rodadas, fez no primeiro tempo contra o Curitiba. Ô, Paulinho. Oi. O goleiro Fernando aqui, ele está dando bronca no Ganduba, que ele jogou a bola em direção ali, né? Para que ele fizesse a reposição, ou seja, temos aí 44 minutos, né? Então, a Ceira vai começar ao natural. E deu uma bronca, tipo assim, federal, assim, no bandeira. Vixe, rapaz. Raisseg Portaria Remota traz segurança para você e sua família com uma pela redução de custos do seu condomínio. Agende uma visita da Raisseg Portaria Remota. Raisseg.com.br. Ligue 30, 49, 47, 47. Cascavel domina o jogo nesse momento, Serginho Prestes. 44 minutos. Minutos domina. Nos últimos 15 minutos do jogo, a equipe se ajustou em campo, aproveitou do desequilíbrio do Curitiba e está indo para cima. Fez dois, teve a chance de fazer mais um ali, o Matheus Salles salvou, né? No último momento ali, o gol que já teria sido o gol de dois a um e nesse momento está merecendo o resultado, porque está melhor que o Curitiba nesse momento da partida. Incrível como o Curitiba mudou do começo do jogo para agora 44,5. Como o Curitiba mudou a sua postura em campo. Incrível mesmo. Rodolfo tem a bola pela equipe do Verdão, mas dá tempo ainda de chegar o gol. Empate. Curitiba que saiu na frente. Rafinha pela direita, tem a bola, dominou. Vai estender lá para dentro da grandeira. Prefiro o toque curto para Sassá. Sassá dominou, entendeu? Ficou difícil, fez ali a posição de pivô. Thiago Lopes agora acertou o passo para Sassá na direita. Vai tentar fazer o cruzamento, segurou a bola, toca para trás para Thiago Lopes. Fez um cruzamento meio estranho, tocou para trás. René perde a bola. Não consegue, dominou o número 8 da equipe do Curitiba. Perde o gol pela equipe do Verdão. Tem a recuperação de bola com o Willian Matheus pela esquerda. 45 ao toque do Abidalaço. Bola estendida para Rafinha. Intermediária, campo de ataque. Perdeu a bola. Rafinha também tentou a jogada, conseguiu. Dá vantagem do lance. Vem Lobac pela equipe do Cascavel. 3 contra 4. Cascavel, atenção, pode ser o terceiro gol. Abertura para Rony na esquerda. Se trabalhar, faz o terceiro. Rony! Aí não, Rony. Rony tinha a opção de bater para dentro da grandeira, cruzar essa bola e pegar alguém do Cascavel entrando. Tentou pelo lado esquerdo, mas ele foi afobado demais. Acabou chutando da forma que veio. Ela foi direto para fora. Segue 2 a 1. Cascavel virou o jogo. Isso aí. 46. Vamos com mais dois. Então, os a 47. Último minuto de jogo é no Olímpico Regional. Para a equipe do Curitiba, tem lançamento para Robson pela esquerda. Quarta bola, cabeça na bola do Valbeira. A equipe do Verdão tenta, ainda tem lateral pela esquerda. Serginho Presta não gostou nada desse final aí do Curitiba. Final do primeiro tempo, totalmente confuso da equipe do Verdão. Sassá tem a bola, tocou para Tiago. Tiago Lopes, será que o Tiago Lopes volta para o segundo tempo? Tem a bola, passou pelo primeiro. Se fizer agora uma boa jogada, talvez fique. William Matheus, se vai jogar na área, fez cruzamento para trás. Para Rafinha, aparece. Tira a bola. Faz o corte. Chega na raça. Lohan coloca a bola pela linha de fundo. Esquenteio para o Verdão. Boa jogada. O Tiago Lopes enfiou a bola para o William Matheus, que tentou o cruzamento. O René acabou tirando. Aliás, não era o René, não. Era o camisa número 6, tirando por ali o Ramon. A bola foi para fora. Esse canteio, o próprio William Matheus é para a bola. Cobrança. Cabeça na bola, linha de fundo. O Ramon chegou também, junto com o Rodolfo. Mas a última a tocar na bola foi o zagueiro da equipe do Curitiba. Quando ergue o braço a ponto centro, termina o primeiro tempo em Cascavel. Cascavel. Cascavel de virar. Virar, virou no primeiro tempo, dois. Curitiba. Curitiba, um. O intervalo é de mais. Intervalo Dinâmico. 4 horas 49 minutos. Rapaz, o estádio Olímpico Regional. Curitiba vai perdendo para o Cascavel CR por 2x1. Curitiba saiu na frente com o Rodolfo, mas René e Diego Lopes viraram o jogo. O Cascavel CR vai vencendo. Resultado que vai tirando o Curitiba da liderança. O Coxa com a zero e ultrapassando a equipe do FC Cascavel e assumindo a liderança do estadual. Mas nesse momento o Curitiba é o segundo com 14. E o Cascavel CR por enquanto vai deixando a zona de rebaixamento e vai até entrando na zona de classificação para as quartas de final do campeonato paranaense. Mas ainda tem muito tempo, o Curitiba tem mais 45 minutos para buscar a virada lá no estádio Olímpico Regional. E é direto para o estádio em Cascavel que a gente vai agora aqui no intervalo dinâmico com o Felipe Dau que as opções dos dois técnicos caso queiram mudar para o segundo tempo. Pois não Pedro, vamos lá. O Curitiba do técnico Eduardo Barroca tem Wilson, Rodolfo, Filemon, Rafael Lima, Nathanael, Caetano, Cazu, Matheus Bueno, Galdezane, Uelisol e Igor Jesus. Já o técnico Ageu Gonçalves do Cascavel tem Lucas Alves, Caqui, Lucas Marrone, Igor, Matheus Gabriel, Pedro Igor, Petrick, Robert e William Soto. Dá o que já vem é com um recadinho especial da Tim para o ouvinte da Banda B. Pois não Pedro Melo, estamos aqui direto do estádio Olímpico Regional. Hora do intervalo, é hora de ver o que estão falando desse jogaço nas redes sociais, não é mesmo? Por isso, se você é um fanático por internet de vantagens, presta atenção nessa jogada incrível. Com o Tim pré-chip top você aproveita uma goleada de benefícios para curtir suas redes sociais. Ele é o único pré com redes sociais ilimitada, tem Facebook, tem Twitter, tem Messenger e WhatsApp, também não tem limites. No Tim pré-chip top a primeira semana é grátis e para continuar utilizando os benefícios é só recarregar R$10 por semana. Acha que a goleada da Tim acabou? É óbvio que não. Você ainda tem 1GB de internet e mais 3GB no bônus da meia-noite, da madrugada aliás, para usar entre meia-noite e 6 da manhã. O que você está esperando? Mostra o atilho que você é, corra agora mesmo e compre já o seu Tim Chip Top. O jogo aqui ainda não sabemos quem vai ganhar, mas com o Tim pré-chip top você sempre será o campeão. Tim, a inovação não para. Valeu, obrigado. Felipe Dauk, 4 horas e 52 minutos. Antes do intervalo, vamos até a Vila Capanema. O Paraná entra em campo daqui a pouquinho, 6 horas da noite, para enfrentar a equipe do Operário. O Paraná, que por enquanto vai perdendo a oitava colocação, vai ficando de fora da zona de classificação para as quartas de final do campeonato paranaense. Direto para a sala de imprensa, Caio Júnior. Boa tarde, Luiz Ferraz, as informações do Tricolor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para todo mundo ligado na jornada esportiva. Mais um fator para colocar mais pressão nesse time paranista que vai encarar o Operário. O Paraná, que não vence a quatro rodadas no estadual, não venceu ainda dentro de casa e ainda está saindo do G8. O Paraná, então, caindo para a nona colocação para encarar o Operário daqui a pouquinho aqui na Vila Capanema. Portões abertos, o torcedor paranista vai chegando, expectativa aí de um bom público para este duelo, especialmente do lado do torcedor do Fantasma. Com relação ao time, Pedro, deve ter aí apenas uma mudança na equipe para encarar o Operário. O Robson deve sair do time e o Michel deve entrar na equipe paranista para encarar o Fantasma. Então, o provável Paraná Clube deve ter Alisson no gol, Paulo Henrique na direita, Tales e Fabrício na zaga e o Juninho na lateral esquerda. No meio de campo com o Carlos, o Caio e o Thiago Alves na frente, Rafael Alemão, o Michel e o Rodrigo Rodrigues. Deve ser esse aí o time paranista para encarar o Operário daqui a pouquinho. Daqui a pouco, as escalações, as duas escalações serão confirmadas aí pelos dois times. Pedro? Valeu, Ferraz. Já já você volta com as escalações de Paraná e Operário aqui no intervalo dinâmico da Banda B. Vamos à cabine da Banda B na Vila Capanema com Gil Rocha. Boa tarde, Gil. Suas primeiras impressões, público chegando. Sua expectativa para o jogo daqui a pouco entre Paraná e Operário. Um abraço, garoto. Tamo aí. A Vila Capanema tá bonita. Um dia, um fim de tarde muito bonito. Eu até tinha medo de chuva, né? Você lembra que deu aquele chuvão aqui no último jogo contra o Cianorte. Dos jogos que o Paraná fez em casa, apenas alguns momentos bons, né? O torcedor não tem lembranças boas, né? Cianorte, Cascavel, Curitiba, enfim. O Paraná tá devendo muito em casa e até por isso está nessa posição que você falou agora aí, né? Tá complicando a situação do Paraná. Eu tava até conversando aqui com o Luiz Ferraz sobre a escalação. Me agrada. É um time que parece ofensivo, deve ir no 4-2-3-1 com muita movimentação. A favor do Paraná tem o fato de que o Operário deve jogar mais. É entre aspas esse jogar, é claro, né? Porque o Cianorte veio aqui, por exemplo, para o antejogo. Formou duas linhas atrás do meio campo e não saiu daquilo. E o Paraná teve muita dificuldade, mas contra o Operário é um time com uma proposta mais ousada em termos de participação no campeonato. E a minha expectativa é que hoje seja um jogo mais jogado e que o Paraná consiga mais espaço para o ataque e finalmente conseguir uma boa apresentação, uma vitória convincente aqui na Vila Capanema, Pedro. Tá certo. Obrigado, Gil Rocha. Já já o Gil volta com o Elísio Júnior, Luiz Ferraz e Bruno Abdala na transmissão da Banda B para Paraná e Operário. 4 horas e 55 minutos. Já já tem Serginho Prestes com a análise do primeiro tempo. Curitiba vai perdendo para o Cascavel CR por 2x1. Você está na Banda B, a Rádio do Coração. O Carnaval está chegando e com ele a chance de ter uma experiência inesquecível passeando de trem pela Serra do Mar. A bordo do trem, você e toda a família aproveitam o dia em uma das paisagens mais belas. Acesse serraverdeexpress.com.br e conheça nossos pacotes para uma diversão diferente neste Carnaval. Serra Verde Express. O trem é só o começo de um Carnaval inesquecível. Quer um argumento imbatível para comprar seu Fiat Argo? Então preste atenção nesta condição aqui. Fiat Argo Drive 1.02 2020 com central multimídia de 54.380 por 47.990. Com o seu usado na troca. Vá a uma concessionária Fiat e aproveite. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. Com o Team Chip Top, você faz a festa na internet. Além da primeira semana grátis, você ainda tem mais 3 giga do bônus da madrugada, de meia-noite às 6 da manhã. 3 giga? 3 giga. 3 giga? 3 giga por semana. Vem coleguinha, compre já o seu Team Chip Top. Team, a inovação não para. Forte no esporte. Esporte é banda B. Banda B, 4 e 57. Pedro Melo. Intervalo dinâmico na banda B. O Coritiba vai perdendo para o Cascavel CR por 2 a 1. Resultado que vai mantendo o Coritiba na segunda colocação do Campeonato Paranaense. Se vencer, o Coritiba assume a liderança, ultrapassa o UFC Cascavel. E em contrapartida, o Cascavel CR vai deixando a zona de rebaixamento e vai entrando no G8 do Campeonato Paranaense. Antes da análise do Serginho Prestes, vamos à Vila Capanema. Operário escalado, Luiz Ferraz. Escalado, operário. A única dúvida do técnico Gerson Guzmão estava na lateral esquerda, mas o Danilo recuperado está à disposição. O Sávio, também o lateral direito, volta, assim como o zagueiro Sosa. Então, operário definido com André Luiz no gol, Sávio na lateral direita, Rafael Bonfim e Sosa na zaga e o Danilo na lateral esquerda. O meio de campo com Jardel, Regis, Potiguari e Tomás Bastos na frente, Jefinho, Bustamante e Douglas Coutinho. Douglas Coutinho, que é o artilheiro do Fantasma, no estadual com 4 gols. Passando também o Paranaclube definido com Alisson no gol, Paulo Henrique na direita, Tales e Fabrício na zaga e o Juninho na esquerda. Carlos Caio e Thiago Alves no meio de campo, no ataque, Rafael Alemão, Michel e Rodrigo Rodrigues. Na verdade, vamos ver qual será o posicionamento do Michel, se ele vai jogar um pouquinho mais recuado ou se ele vai jogar aberto pelo lado na vaga do Robson. Pedro? Tá certo, obrigado Luiz Ferraz. Só informando no campeonato catarinense, intervalo de jogo, mas no finalzinho do primeiro tempo, o Havaí fez 1x0 na equipe do Joinville. Intervalo no campeonato paranaense, Cianorte 1, PSTC 0, Londrina 1, União de Beltrão 0. Vamos dar análise deste primeiro tempo, o Curitiba saiu na frente com o Rodolfo, mas levou a virada, vai perdendo para o Cascavel CR por 2x1. E a análise deste primeiro tempo é do Bom de Bola da Banda BN. Serginho Prestes Olha Pedrão, esse primeiro tempo teve três etapas bem distintas. O Curitiba, nos primeiros 20 minutos, fez um jogo bastante interessante. Entrou marcando lá em cima o Cascavel, o Cascavel deve ter levado uns 10 minutos para passar do meio campo com a bola dominada. E o Curitiba teve duas chances de gol antes do minuto 5. Desculpem, e aos 8 minutos, no escanteio da direita batido pelo Patrick Vieira, o Rodolfo subiu no segundo pau, ganhou do zagueiro Christian e de cabeça fez 1x0. O Curitiba ainda continuou pressionando, parecia que ia fazer o segundo e o terceiro gol, os gols. Mas, até os 20 minutos mais ou menos, quando o Thiago Lopes pegou uma bola ajeitada, num escanteio também, e bateu de primeira, né? A bola desviou ainda num zagueiro e não foi para o gol, certamente seria o segundo gol do Curitiba, né? Do minuto 20 ao minuto 30, gradativamente o Cascavel foi começando a ultrapassar essa marcação. O Curitiba já arrefeceu um pouquinho aquela pressão inicial, talvez, lógico, desgasta, né? Você fazer uma pressão tão forte assim. E o Cascavel foi gostando do jogo, foi saindo para jogar. E aos 30 minutos, num contra-ataque de escanteio, né? O Curitiba bateu o escanteio, quase que o René ganhou. Aliás, ele ganhou de cabeça e desviou, mas muito sutilmente, desperdiçou a chance no gol. No contra-ataque, o Thiago Lopes falhou, poderia ter matado a jogada, ele até tentou depois segurar o jogador, que depois o jogador já tinha escapado, tomou até cartão por isso, mas não conseguiu. A bola acabou escapando e indo para o René. Com o René à frente, o René numa velocidade danada, ganhou do Matheus Salles na corrida e fez o gol. Quem estava lá atrás para ser o último homem na marcação era o Patrick Vieira. E o cara não fica lá por bonito, né? Ele está ali para matar essa jogada, para ser a escora defensiva. Serginho. Oi. Até para você comentar, sai o René Júnior, camisa 8, entra o Elisol com a 29. Tirou o René e não o Thiago Lopes. Vai para o tudo ou nada, né? O Thiago não fez... E vai o Galdezani também. Oi. Galdezani, camisa 20, vai entrar também. Já confirmo para você, acho que o Thiago Lopes sai também porque ele está com o colete das reservas aqui. Ah, então. Duas alterações, né? Depois comentamos sobre as alterações. Aí o gol de empate fechou o segundo ciclo. Do minuto 30 ao minuto 47, o Cascavel dominou totalmente o jogo. Teve uma chance de fazer 2x1. O Matheus Salles salvou, tirou da cabeça do jogador o segundo gol. Mas aos 41, descanteio curto, segundo pau, o Diego faz o gol de cabeça e traz esse transtorno para o Curitiba. E quase que aos 45, em outro contra-ataque descanteio, o Rony chega chutando. Então, o Curitiba desapareceu do jogo depois do gol. Então, vai ter que voltar a jogar o que jogou nos primeiros 15 minutos. Porque aí sim, é uma equipe intensa que pressionou muito o adversário. Vamos ver qual vai ser o Curitiba que a gente vai assistir. Com essas mudanças, ele dá mais dinâmica ao meio. O Galdezani é mais dinâmico que o René Júnior. E tem condições de controlar melhor as ações no meio campo. E o Elisol vai entrar para agredir, para fazer o 1x1 pelo lado do campo. Com isso, provavelmente, o Rafinha flutue por dentro e o Curitiba fique mais veloz. Vamos ver como o Curitiba se comporta. Agora, antes de tudo, de nome, tem que mudar a postura. Voltar a ter a intensidade que o Curitiba tem e teve durante 15 minutos. E teve na maioria dos jogos até aqui. Tá certo esse Serginho Prestes com a análise do primeiro tempo de Cascavel CR2, Curitiba 1. Agora eu volto à transmissão para o narrador que faz a festa que o povo gosta. Paulo Sérgio Obrigado, Pedro Melo. Você curtindo o futebol da Rádio Banda P. Um show de bola para você. Sassá vai dar saída em bola pela equipe do Curitiba no segundo tempo. Arredondando o seu cronômetro aí. Curitiba agora à esquerda do seu rádio. O time do Cascavel à direita. Ou melhor, à esquerda do Cascavel à direita. A equipe do Curitiba. Sassá vai dar saída em bola pela equipe do Verdão. É o Curitiba em busca da vitória. Difícil o primeiro tempo. Substituições do Eduardo Barroca. Será que deram certo? Vamos ficar sabendo a partida agora. Vai apitar o artro. A segunda etapa vai começar o Curitiba com a bola. Sassá quando apita o artro do jogo. Tem segundo tempo, tem bola rolando para você. Tem futebol na Rádio Banda P. Vamos, vamos, o Paulo Sérgio está no ar. Vamos, vamos, vamos entrar em campo que o jogo vai perder. Com muita animação e energia para valer. Por isso, o bicho vai pegar. Paulo Sérgio, o Paulinho está no ar. Contando o Timarço Banda P do Rádio Esportivo do Brasil. 5 horas 3 minutos. Pilonado em Brasília. Vem o Curitiba com o Sabino. E estende bola no comando de ataque. Era para o Robson pela esquerda. Mais uma vez tira a bola por Fernando Tirani. Voltando para o próprio Sabino. Voltou a bola para o zagueiro da equipe do Curitiba. E com a cabeça recua a bola para Alex Muraria. Sai de novo com as mãos a equipe do Curitiba. Alex Muraria com o Sabino. Sabino na esquerda. Dominando a bola. Galdezane pela primeira vez pegando na bola no segundo tempo. Entrou na segunda etapa na substituição do técnico Edu Barroca. Para ele. Ele. Mais uma vez Robson. Dominando o Galdezane. Voltou para Robson. E pelo lado esquerdo do setor de defesa da equipe do Curitiba. O Robson vem buscar a jogada. Começa tudo de novo com o Rodolfo. Lá pela direita. Acaba acionando o Rafinha. Rafinha. Toca a bola para o Elisol. O Elisol toca a bola pela direita. Aciona o Patrick Vieira. Dominou a bola. Tentou a jogada. Matheus Salles. Volta com 36. Agora 91 no costado. O Patrick Vieira voltando para Rodolfo. Rodolfo. Com um Sabino no Globão Central. No Globão Central ele domina a bola. Toca. Vem buscar a jogada. Mais uma vez. Matheus Salles. Pela intermediária. Campo de ataque. Tenta estabelecer a jogada da equipe do Curitiba. Sabino dominou. Vem Rodolfo. Então adianta o zagueirão da equipe do Curitiba. Lançou pela ponta direita. O domínio de bola. Mas aí já tem impedimento do Elisol. Está tudo parado. Dá o que... Não valia mais nada o lançamento do Rodolfo para o lado direito. O Elisol fez o domínio. O árbitro bem na frente dele já marcou o impedimento. A Fiat preparou o melhor argumento para você comprar seu Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0. Isso aí. 2.020. 54.380. Não. Agora sai por 47.990 com seu usado na troca. Para uma concessionária Fiat e aproveite no trânsito desse sentido a vida. Manda B. Um minuto e meio de bola rolando. Curitiba vai perdendo 2 a 1 de virada para a equipe do Cascavel. No Olímpico Regional é o clube Cascavel. Clube recreativo. Esquerda na jogada. Tem parada no Curitiba. Tem ele com o Robson. Dominou a bola. Tocou para Matheus Caldezano. E quem é que vem de trás? Interimediana Matheus Salles. Matheus direta por gol. Desvio. Gol. Curitiba. A festa que o povo gosta. Matheus Salles. 36 no costado. Na jogada pela esquerda do Verdão. Na participação de Robson para Caldezano. Caldezano viu. O Matheus Salles sozinho. Ele também emendou o Obedizio. Matou o goleiro. Fernando. Coloquei na bala do Verdão. Lá dentro do fundo dos cordais da Cidadela do Cascavel CR. Está lá dentro o Matheus. Empato Curitiba. Rapidinho com 2 minutos. Matheus Salles. É gol do Verdão. E dá selfie do 36 do Curitiba. E dá o quê? Voltou ligado a equipe do Curitiba. Na jogada, Robson para a Galdezano. Galdezano para o Matheus Salles. Ele puxou para a direita e bateu. A bola foi desviada na zaga da equipe. Tocca o Cascavel CR. E matou o goleirão Fernando Nunes. O Coritiba chega a um empate. 2 a 2, Serginho. É, para o Curitiba caiu do céu, né? Um chute de muito longe. Certamente ia na mão do goleiro. Mas o desvio matou, né? O Fernando. O Fernando Nunes. E 2 a 2 agora o Curitiba. Pode ter tranquilidade para jogar um segundo tempo. Bem mais ativo. Bem mais interessante. Esse é o primeiro gol de Matheus Salles pelo Coritiba. O décimo sexto do Coxa no estadual. O décimo que sofre o Cascavel CR. O Coxa é o vice-líder com 15 pontos. O Cascavel CR é o nono com 5. É, chega um empate rapidinho. Curitiba no segundo tempo. O programa Luiz Carlos Martins. De segunda sexta às 8 da manhã. Com toda a turma do rádio. Rei do rádio. Luiz Carlos Martins. Ele faz com o coração. Amanhã aqui na Banda B. Tem Diego Lopes dominando a bola pela equipe do Cascavel. Tocando a bola pela Lohan. Lohan Diego Lopes. Abre pela esquerda. Ramon domina a bola. Toca, volta. Mais uma vez dominando pela parada. O Lucy ou Lucy na bola. Número 10 no costado. Voltou. Tentou a jogada em profundidade. Fica com a bola o Curitiba. Tomina a bola então. Patrick Vieira pelo verdão do comando dele. Fez a... Veio Curitiba subindo para o ataque de novo. Com 4 minutos. 4 minutos de bola. Rolando 2 a 2 no jogo. Lançamento Sabino fez. Rasteirinha para a Rafinha. Lá pela direita. Chamou o Elisal para a parada. Dominou o Elisal. Vai fazer o cruzamento. Cruzou lá. Dando a grandeira. No desvio do zagueirão. Apareceu o Fernando. Para cortar essa bola o outro Fernando. Que é o Fernando Nunes. O goleirão saiu ali. Desabalado a carreira. Catando borboleta como diz aí o ditado. E sai lateral. Favorável a equipe do Cascavel. Valver vai para a cobrança. 4 minutos e meio. Segundo tempo de jogo. Daqui a pouquinho direto da Vila Capanema. Tem Elisio Júnior. Tem Paraná e Operário. Na atração principal da noite. Banda B. Lombaque tem a bola. Faz o toque de bola. Tenta sair para o jogo pela direita. O toque como ele recebeu. Lucia. Bola. Saiu pela lateral. O juizão viu. Marcação então para a equipe do Curitiba. Vai para o jogo Verdão. O William Matheus vai para a cobrança. Barroca conversa com a equipe. Cobrou. Preferiu o toque. Recuado para Sabino. No setor de defesa da equipe do Curitiba. Trabalha com o Rodolfo. Rodolfo tela. O Lombaque tem a bola tentando lá. Oi, oi para você também. Pela esquerda, Sabino. Já passou ali. Que o Nibir Gramado fez o toque em profundidade. Para Robson. Informação na Banda B. O Elisol aniversariante do dia. Hoje completando 22 anos. 22 anos. O Elisol então aniversariante do dia. Parabéns ao Elisol. 22 aninhos. Jogador do Curitiba que entrou no segundo tempo. Agora o Verdão tem a bola. Dominando o Patrick Vieira. Trabalhando com ele. Aniversariante do Elisol. Mas o toque de bola do Midão recebeu. O Rafinha. O Elisol mais uma vez com ela. Pode fazer a transição. Prefere carrega a bola. Carrega pela linha lateral. Lá pela direita. Já passou o Rafinha ali. Carrega a bola pelo meio. Toca para Matheus Galdezani. Galdezani dominou. De longe. Pode bater. Atenção. Arriscou o desvio. Fernando Nunes na primeira. Sassá errou em bola. O goleirão primeiro deu uma rebatida ali. A bola parou no pé do Sassá. E o que o Sassá fez? O Sassá foi travado na marcação. Ele estava praticamente sozinho. Quando ele foi chutar. Um pé entrou na frente. Ele não conseguiu fazer o arremate. A bola também sobrou para o Robson. Que também não conseguiu. A defesa tirou. O Fernando Nunes conseguiu ficar com a bola. Mas a galera não está acreditando muito no Fernando Nunes não. Mais um chute de longe. Depois o Curitiba ter feito o gol. O Valdezani quase surpreendeu. Segue dois a dois. É. E desta vez vem com o Elisol para a bola. Falta em cima dele. É falta para a equipe do Curitiba. É pela direita. Caindo pela direita. Intermediária. Chance de bola parada para o Verdão. Vai dar o quê? Falta perigosa. A barreira bem em cima da linha da grande área. O Patrick Vieira é quem ajeita com carinho. Coloca a bola no chão. O Fernando Nunes fazendo a barreira. Quatro jogadores do Cascavel. Mais três do Curitiba ali pertinho. Curitiba tem a chance da virada. Chance da virada. Atenção. Patrick. Patrick. O William Matheus na bola. Atenção. Torcida. Albiverde com sete minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Ajeita com carinho. Patrick Vieira. Pé direito. Vai para a bola. Composição da barreira ali pelo goleiro Fernando Nunes. Um, dois, três, quatro. Cinco jogadores do Cascavel na barreira. Atenção. Galera. Albiverde. É o segundo tempo de jogo. O Curitiba levou a virada. Mas chegou o empate no comecinho do segundo tempo. Vai, vai, vai fazer. Vai, fazer. Vai, fazer. Vai, fazer. O Curitiba acera. Patrick e o William vai bater. Vai bater não tanto quanto longe. Atenção. Autoriza o árbitro. Fica conversando ali com alguns jogadores do Curitiba. Gosta de conversar também, seu Leonardo, hein? Vai autorizar. Agora sim. Partiu para a bola. Patrick. A bola bate na barreira. Vai para a linha de fundo. É. Escanteio pela direita. O próprio Patrick vai para a cobrança. Mas ficou sentindo ali. Ele mesmo. Ficou sentindo o atleta. O número três. O Christian. A bola acabou batendo nele. O árbitro pede para dar uma segurada ali porque pegou no... Na têmpora ali do jogador. Pegou bem na orelha do Christian. Já está recuperado. Já está recuperado. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Com oito minutos de bola rolando. Oito de bola rolando. Você curtindo o futebol da Rádio Banda B. Mais uma bola parada por a equipe do Curitiba. Patrick para a bola aberta. A cabeçada. Defendeu o Fernando agora sim. A cabeçada do Sabino. O Fernando foi lá e fez a defesa. Poderia ser o terceiro do Verdão aí, Dalki. Boa chance. De novo o Patrick Vieira batendo o escanteio pelo lado direito. O Sabino tocou de cabeça. Quase, quase a equipe do Curitiba chega ao gol de número três aqui no regional. Olímpico Regional. Bom, o segundo tempo começa como o primeiro, né, Serginho? Começa como o primeiro. O Curitiba pressionando. Não uma marcação tão forte assim como fez no primeiro tempo. Mas atacando porque o adversário baixou muito as suas linhas também, né? Só o Curitiba joga. O Cascavel tenta segurar esse empate agora e encontrar o ataque salvador, né? O Curitiba tem que aproveitar esse momento bom do jogo. De pé em pé. O Curitiba toca a bola. Passou por todo mundo. Rafinha deixa a bola com ela. E sol. Galdezani recuperou pela intermediaira. Tocou para Rafinha. Limpou. Bateu para o gol. Levantou para a Robson. Dominou no peito. Que linda jogada. Meteu para o gol. Para fora essa bola. Matou bonito no peito com categoria. O Robson bateu para o gol, mas já estava tudo parado. Não sei de onde poderia haver impedimento essa jogada aí. Estava em absoluta condição de jogo o Robson. Dauke. É, eu também não vi de onde ele deu esse impedimento não. Belo lançamento do Rafinha. Quase, quase um golaço do Robson. Mas não estava valendo mais nada. O Bandeira achou o impedimento por ali. Segue dois a dois. Serginho Prestes. O goleirão agora o Fernando fez ali. Vai ter defesa. Vai ter defesa. Reflexo. A bola veio em cima. Em cima da cabeça dele. Parece fácil essa bola, mas muito rápida. Foi uma defesaça. Aí o Curitiba é dono do jogo novamente. Vamos ver agora se consegue virar o jogo. Sair à frente. E não para. Continua intenso até o final do jogo. Olha o Sabino. Pegou essa bola na defesa. Está quase na linha de fundo. Fez o toque de bola para Rafinha. Veio buscar pela esquerda. Toca a bola aqui para o Curitiba. Pelo meio de campo. Galdesani. Aliás, Rodolfo. Rodolfo fez o domínio de bola. Tocou de ladinho para Patrick Vieira. Já, já para você. O tempo e o placar de jogo aqui na Panda B. Pela direita o Alisson. Vai fazer o cruzamento. Fez ali a jogada. A jogada. Uma meia lua bonita. A linha de fundo. Tocou para trás. Para Robson. Fez a finta. Vai marcar. Bateu de perna esquerda. Sobra para Rafinha. De volei. Bateu. Fernando Nunes. Prática. Defesa. Curitiba. Na pressão. Dá o que? Um ataque contra a defesa nesse segundo tempo. Mais uma defesaça do Fernando Nunes. Bela jogada do Alisson pela direita. Ele tentou o cruzamento. A bola sobrou para o Robson. E daí no contra-ataque. Aliás, no contra-ataque não. No rebote a bola bateu. No Rafinha. Ele de voleio. O Fernando fez uma defesaça. Sérgio Prestes. Já pagou a conta o Fernandão. Já pagou a conta. Que bela jogada do Alisson. Meia lua. No Rio de Janeiro chama Boca. Tem vários nomes nesse drible. Tocou a bola para um lado. Lido da vaca. É. Lido da vaca. Pega pelo outro. E foi uma jogada rara, né? A gente não vê isso. Entrou muito bem o Alisson. Entrou muito bem o Valdezani. O Curitiba é outro. Vem para o jogo. Sassá. Estabeleceu jogada com o Alisson. Para Caldezani. Caldezani. Bela bola para o Alisson. Linha de fundo. Vai fazer o cruzamento. Muito forte. Se prender a bola e tudo para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Cascavel. Chamou, chamou. Vai ter mudança no Cascavel. Saindo o René. Camisa número 7. Estou tentando descobrir quem é que vai entrar. René que fez o gol. É o 17. René que fez o gol. 17. Matheus Gabriel. E o Igor Jesus foi chamado também. Camisa 19. Técnico Eduardo Barroca vai realizar a sua terceira alteração. Matheus Gabriel. Vamos ver. Gabriel, né? Já tem o Matheus Salles no jogo. Então, quem vai? O William Matheus. O William Matheus. O 19. Igor Jesus no jogo. No coxa já já, Sérgio. Saindo o Sassá, camisa número 99. Entrando o Igor Jesus, 19. Informando para a time, maior cobertura 4G do Paraná. Tá assando, tá assando o Sassá aí, Sérgio. Igor Jesus, alteração na equipe do Curitiba. Saiu o Sassá. O Sassá não jogou nada na partida de hoje. Mais uma partida muito abaixo do Sassá. Então, o Igor tem que aproveitar as oportunidades que tem para mostrar que pode ser titular da equipe, né? Então, tá tendo a oportunidade. Eu acho que o Barroca foi bem. Tirou os jogadores como o Sassá, René Júnior, titulares absolutos, mas não estão fazendo bons jogos. Substitui. Tá certíssimo o treinador. Banda B Curitiba, Banda B do Brasil. Tá na hora de apertar o play. Vamos equalizando o tempo para você aqui. Obrigado, Banda B. Dá um clique no mouse aí. DJ Abidalasso. 5h15, horário em Brasília, 12h30 de jogo. Para você curtindo o futebol da Rádio Banda B, a Fiat preparou o melhor argumento para você comprar o Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020. De 54.380, agora sai por 47.990. E com o seu ousado na troca, vai até uma concessionária. Fiat aproveite no trânsito desse sentido à vida. Tem o nosso Banda B, sétima rodada do Campeonato Estadual. Loucura! No Olímpico Regional tá sim. Cascavel, dois. Por Itimar. Também dois. Vila Capanema, Elísio Júnior. Daqui a pouquinho o Tricolor recebe o Operário aqui na Vila Capanema. No Campeonato Paulista, segundo tempo de jogo para Palmeiras 0, o Mirassol também 0. Sete da noite tem Ferroviária e Santos. Com você aqui na Banda B do Futebol da Rádio Banda B. Na tarde, Banda B tem futebol. Antes, pela manhã, o Atlético perdeu a Supercopa do Brasil para o Flávio 3 a 0. Ontem venceu 3 a 0 o seu confronto contra a equipe do Toledo. E o Coritiba agora vai jogando. E mais tarde, como disse ali, o nosso Elísio Júnior. A noite, Banda B tem Paranaculo em campo contra o Fantasma. Aqui tem Curitiba apertando pela esquerda, jogada de bola. Tentava o Igor Jesus na sua primeira participação do jogo. A bola sai lateralmente favorável à equipe do Cascavel no setor de defesa. A Raizseg Portaria Remota traz segurança para você e sua família com a bela redução de custos do seu condomínio. Agende uma visita na Raizseg Portaria Remota. Raizseg.com.br. O Ligue 30, 49, 47, 47. Banda B. Central, Banda B com as informações para você sempre no seu rádio. Com 14 minutos, bola rolando. 14 no toque do nosso Abidamassio. Lateral para a equipe do Cascavel. Tem duas em campo. Bolas não pode. Para o jogo ali o árbitro vai recobrar o lateral. O nosso Valber do Cascavel. Agora sim. Grandula ali com o Liffob vermelho. Vai para a cobrança pela direita. É ataque da equipe do Cascavel. Loupak na parada. Fez o domínio pela direita. Ficou difícil. Tenta estabelecer a jogada. Aparece Gabriel mais uma vez com a equipe do Cascavel. O chute de longe do Lohan. Fraquinho, fraquinho. Nas mãos do goleiro Alex. Muralha da equipe do Curitiba. A Fiat preparou o melhor argumento para você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020. De 54.380. Agora sai por 47.990. Com seu usado na troca. Até uma concessionária. Fiat aproveite. No trânsito, dê sentido à vida. Rádio Banda B. William Matheus e a bola. Estendeu para Robson. Muito. Perdeu a passada da bola ali. O Robson lá. Foi para a linha lateral. Lateral da equipe. Para o Cascavel cobrar. Lohan. Até a bola pela equipe do Cascavel tenta sair para o jogo. Mas o Curitiba aperta na marcação. Mas aí com falta. O Juizão já marcou ali. Falta marcada. Sentiu o Lohan. Número 8 da equipe do Cascavel. Foi para o chão. Sente ali o quadril. Tem falta marcada. Falta já cobrada. Fernando com a bola. E perdeu lá a mão pela direita. O Wellington só tomou a bola. Tocou para a Galdezani. Dominou na meia lua. Fez o giro para cima da marcação. Galdezani. Dá para bater, Serginho, essa bola. Já já. Ele girou por trás. Ele tem que ir para frente ali. Entrar na área e fazer o gol. Matheus Salles. Cruzamento Curitiba. Na parada de novo. Entrando essa bola. Passa pela linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta. Que coisa, gente. O Galdezani tinha essa bola para pegar. Chapando essa bola. Ele dominou. fez o giro na meia lua. E aí, se perdeu com bola. Gol. Opa. Lá no Mineirão, o Igor Rabelo empata no Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro 1, Caldense 1. E na Arena do Palmeiras, o primeiro gol da grama sintética lá é de Rafael Silva. Aos 14 minutos do segundo tempo. Mirassol 1, Palmeiras 0. Ah, primeiro gol da... Você falou o primeiro gol da grama sintética. A grama tinha feito o gol, rapaz. Mas com a grama sintética sendo inaugurada na Arena do Palmeiras. Temos dois estádios brasileiros, então. É o mesmo palmeiras. O pior grama já meteu no gol, hein? Oh, você viu só? Grama 1. Vamos falar também, né? Eles encheram muito o nosso saco aqui com a Arena da Baixada, com a grama sintética. Chegada ao Atlético. É porque o Atlético é a casa da grama e não sei o quê. E parará, belilê. Deixa o Palmeiras cargando. É parecida com a do Atlético, é a mesma grama? Diz eles que é melhor, né? É muito melhor. Diz que é melhor ainda, mais moderno, né? Não sei. Só vendo, né? Pois é. Vou depois procurar aí no nosso bandab.com.br, que vai ter tudo lá também sobre a estreia da grama sintética da Arena do Palmeiras. O Dalco já jogou na grama sintética do Atlético, mas não se deu muito bem, né? É mesmo? É, não foi tão bem. Estou sabendo não, hein? Olha só. Eles foram bem, mas a hora que eles tomaram o décimo sexto gol, daí eles desestimularam. É, e daí não dá também, né? Aí acertou o time, daí somou só mais um. Ficou 17 a 0. Não, 17 a 1. Ah, é 1, é 1. É, rapaz, eu quero falar na festa no seu rádio. É isso aí. 17 minutos e meio de bola rolando. Tá 2 a 2 no jogo. Curitiba melhorou, mas ainda tem que chegar o gol da vitória. Bola lançada na direita. Atenção, dominou. Robson, pra quem vem de trás, é Patrick Vieira. Vai fazer o cruzamento. Cruzamento, vento lá dentro da grande área. Tira o zagueiro, sobra com a Ravinha, bateu o direto pro gol. Por cima do gol. Lá na torcida da Império Alviverde, atrás de Tia Hidalque. Tentativa do Rafinha, né? A bola sobrou pra ele, encheu o pé de perna direita. A bola foi perto do travessão, mas foi longe. Camisa número 10, saindo no Cascavel CR. O Lucir para a entrada do... O árbitro não vira a placa. Daí fica meio difícil de ver. As plaquinhas bem meia boca também. É, mas é o 21, William Soto. Hum. O lugar do... Se quiser uma anotação correta aí, Paulinho. O segundo, o William, depois os dois L's, é com Y, tá bom? Beleza, hein? William Soto. Mas você pronuncia certo, então, porque senão como é que a gente ia adivinhar isso? Ah, é. Inclusive, né? William com W. Segundo I, é um W. Como é que é? É um Y, né? Ah, exatamente. Y. Muito bem. 18 minutos, Sarginho Prestes. 2x2 do jogo, Sarginho. O jogo tá afeição pro Curitiba. Só o Curitiba joga, ronda a área do adversário. Tá muito bem os três jogadores de frente, o Rafinha, o Robson. Então, tem que aproveitar esse momento. Não pode desperdiçar tanto gol assim. E vem o Curitiba de novo. Bola pro Alisson. O Rafinha bateu pro gol! Por cima do gol do Fernando Nunes. Rafinha soca aí a grama, porque ele ficou com raiva dele mesmo agora. É, mas ele bateu bem na bola. Bateu certo de três dedos ali depois do toque do Alisson. A bola passou triscando o travessão mais uma vez. Grande chance do Curitiba. Segue 2x2. É, nessa jogada aí, né, Sarginho? De rondar a grande área, fazer a ronda. Melhor de todos era o Rony, mas já saiu, né? É verdade. Muito bem, muito bem. Agora, que chute bonito. Que chute bonito. O Rony tá lá no campo ainda. Chute bonito do Rafinha. Ah, é, quem seu foi o Renê, né? É, o Rony tá aí. Ah, então... Quem seu foi o Renê e o Lucie. O Rony está rondando ainda. É, tá fazendo a ronda. Muito bem. CCR Curitiba 2x2. Mais uma vez, o Quero Quero estabelecendo jogada ali no microfone da Rádio Panda B. Começou com o Lohan. Lohan tem a bola pra Diego Lopes. Domingo a bola, já fez o gol da equipe do Cascavel, inclusive o Diego Lopes no segundo gol. Bola estabelecida pela esquerda, tenta sair pro jogo, ficou difícil. Colocou a jogada pelo meio e abriu pela direita. Participação do Gabriel. Gabriel dominou, já tem a passagem por trás do Valver. Pode tocar pra ele. Tentou. O que fez o Gabriel, rapaz? Ficou ali o William Soto pedindo a bola também. Não deu. Bateu direto. Foi família demais. Jogador do Cascavel agora. Onde tem esporte acontecendo, tem Panda B. Baixa agora o novo aplicativo da Panda B. Não custa nada. É de graça. É disponível na sua loja de aplicativos. Se você tem o iPhone, no App Store. Se você tem o Android, no Google Play. Rádio Banda B. 20 minutos, 20 de jogo. Curitiba rondando o grande área, Serginho. Mas tá difícil de sair o terceiro gol, hein? Tá difícil. Não tá conseguindo botar a bola pra dentro ali. As conclusões boas, né? Curitiba, aliás, as oportunidades boas e desperdiçadas, né? Não pode correr risco de acabar empatando esse jogo aí, né? Tem que forçar cada vez mais até fazer o terceiro e quarto gols pra ter tranquilidade, né? Curitiba melhorou bastante. Agora falta traduzir isso em números. Pela esquerda tem Rafinha dominando a bola. Ficou com o Gabriel. Tentou ali de calcanhar o Iria. Matheus pressiona na jogada. Lohan tenta sair pro jogo. Tocou errado o jogador da equipe do Cascavel. E perdeu a bola. O William Soto ficou com o Rafinha. O Rafinha tentou enfiar a bola pra dentro da grande área pra Robson. A bola sobrou pra quem vem de trás. Agora invadiu a grande área. Tentou o toque com Jesus. Dividiu ali com o próprio Elisal. A bola saiu pela linha de fundo, Odalque. Na vontade de fazer o gol ali, o Igor Jesus atrapalhou o Elisal, que tava com a bola praticamente dominada. A bola saiu pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio pela esquerda. William Matheus vai pra bola. William Matheus vai pra bola. 2x2 do jogo. Vai levantar a bola pra dentro da grande área. O perigo. Bola bem aberta. Aberta até demais. Desvia na marcação. A bola vai sobrando com o time do Curitiba. O Matheus. Matheus pra esquerda. De primeira, Rafinha. Grande bola pra William Matheus. Cruzou lá dentro da grande área. Vai ser o gol do Curitiba. Robson! Pra Curitiba. Já tinha batido na coxa do Robson, mas aí o Bandeirinha já tava ali com o seu instrumento levantado. E tava... Deixa eu ver aqui pela repetição. Não era o Robson que tava impedido não, hein? Vamos ver a continuação da jogada. O William Matheus. O William Matheus. Mas não estava impedido. É, pois é. Bandeirinha já viu agora. Ele marcou o impedimento do William Matheus. Mas então errou. Errou, feio. Bandeirinha Curitiba, Bandeirinha do Brasil. Tá na hora de apertar o play. Vamos equalizar o tempo. Pra você ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirinha, dá um clique no mouse aí, DJ Abidalasso. Vinte e dois minutos. É o segundo tempo de jogo. A Fiat preparou o melhor argumento pra você comprar seu Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020. De 54.380, agora sai por 47.990 com seus alunos na troca. Mata uma concessionária a Fiat e aproveite. No trânsito, dá sentido à vida. Ganha na sua banda B, sétima rodada do Campeonato Paranaense. No Olímpico, tá sim. Cascavel. Cascavel tem dois. Coritiba. Coritiba também tem dois. Aperta por aqui. Eles do Júnior, equipe do Coritiba. Bola com o Robson. Robson pra Rafinha. Rafinha ergueu dentro da grande área do desvio do zagueiro. Vai saindo linha de fundo. Escanteio pela esquerda. Pantabel confirma o 2 a 2 no Olímpico. Elísio Júnior, Vila do Povo. Com equipes escaladas, Tricolor recebe o Operário 6 da tarde aqui na Vila Caparema. E no Campeonato Paranaense, segundo tempo de jogo para a Cianorte 1, PSTC 0, Londrina 1, União 0. O Paulinho tá no ar. E toda a equipe, Vandamento Esporte, esquanteio pela equipe do Curitiba. William Matheus, mateu na bola, desvio de cabeça, tira, alivia. A equipe do Cascavel, Ramon, fica com a bola lá pela esquerda. E vem a equipe do Cascavel, olha pro jogo. Levantamento de bola, o William Soto no comando. Não deu pro jogador da equipe do Cascavel. Ficou também ali o Gabriel só esperando. A bola sobrou com o Alex Muralha. Serginho Prestes, primeira vez que eu vejo a pessoa usar o fone de ouvido na bochecha, rapaz. Não pode, né? O cidadão tá com algum problema. O fone é no ouvido, não é na nuca e nem na bochecha, rapaz. Que coisa impressionante. Só pra explicar pro ouvinte, o nosso DJ Abidalasso. Tô ouvindo a explicação do Pedro Mello. Ele tá com um fone de ouvido, um reta na bochecha e o outro no olho esquerdo. É por aí. Coisa impressionante. São cenas que só o rádio traz pra você, ouvinte. 24 de jogo. Matheus tem a bola pela equipe do Curitiba, abriu pela esquerda pra William. William Matheus, pra Matheus Salles. Dominou a bola, tentou o toque curto. Loupac faz a retirada de bola de ladrão, toca pra Lohan. E o Elisol também, ladrãozão, bão de bola. Fez o corte por ali, recebeu, dominou. Ficou olhando agora, abriu jogada com Rodolfo, perdão. Rodolfo faz a abertura. Agora sim, pra gente, pra Patrick Vieira, Galdezano. Agora tá pertinho da bola. Prefere lançar, lançou lá dentro da grande era. A bola vai passando. Matou no peito. E o Valder chamou o Fernando Nunes pra jogada agora. No recuo de bola do goleiro da equipe. Pro goleiro da equipe, do Cascavel. Todas as informações do trigo de velho também na internet. No esportebanabê.com.br Aqui 31 minutos, tem bola rolando na Vila Capanema. Às 6 horas, tem Paraná e operado. Já já Luiz Ferraz com as escalações. Já bateu no intervalo de jogo e bate de novo pra você. Torcedor tricolor indo pra Vila Capanema. Terminando o jogo no Olímpico Regional. Direto e reto pra Vila do Povo. Lançamento pra esquerda. Lá vem a equipe do Cascavel. Pegou a bola. Lohan lançou. O Gabriel ficou só na corrida lateral pra equipe do Curitiba. Gol lá na Arena do Palmeiras. Gustavo Gomes, aos 24h do segundo tempo, empata. Palmeiras 1, Mirassol também 1. Aí, o segundo gol da grama sintética na Arena do Palmeiras. 1x1 jogo por lá. Bola pela direita com a equipe do Curitiba. O Elisoldata recebeu na bola do menudo do Patrick. Patrick ir pra Rafinha. Rafinha recebeu a bola, voltou pro Patrick Vieira. Galdezano tem pedindo pelo meio também. Matheus Salles deixou a bola passar. Faz o quarto da luz pra Sabino. Sabino vem aproveitar o zagueiro da equipe do Curitiba. A Fiat preparou o melhor argumento pra você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020 de 54.380. Agora sai por 47.990. Com o seu zado na troca. Vai ter uma concessionária. A Fiat aproveite no trânsito. Dê sentido à vida. Banda B. Se quer não ficar rouco, né, rapaz? Coisa de louco. Impressionante. Rondolfo tem a bola pela direita. Patrick Vieira lançou a bola pra Ueliçol. Linha de fundo. Vai pintar o cruzamento. Segurou, segurou, segurou. Patrick Galdezani também. Acabou aparecendo na jogada. Toca a bola pra Galdezani. Galdezani dominou. Tocou pra trás. Valde Rodolfo. Toca a bola pra Galdezani de novo. Aí forte demais. Fernando Nunes pratica a defesa. Parece que tá no looping, né? Eu quero, eu quero. É, se quero, eu quero. Gosto de verbalizar, rapaz. Coisa impressionante. 26 e meio. CCR Curitiba 2x2. Vila Capalema daqui a pouquinho. Tem 18 horas. Paraná. E o pedaço pra você ligado aqui na Banda B. 2x2 do jogo Curitiba. Serginho depois do gol. Acabou empatando aos dois. Já temos 26, Serginho. Pois é, 26 minutos. Temo passando. Curitiba não consegue fazer o terceiro gol. E a tensão vai aumentando, né? E o Cascavel, aos pouquinhos, vai começando a sair pro jogo, contra-atacar. Tomara que o Curitiba não faça o que fez no primeiro tempo, né? Nos últimos 15 minutos, é... Abrir mão de jogar futebol, né? Tem que continuar pressionando porque a vitória é fundamental. Vale a liderança. É isso aí, Serginho Prestes. Na Banda B. Valeu o árbitro, o seu Leonardo Ferreira Lima. Fala ali com o quarto árbitro. Tá caído o Lohan. Mas é substituído, né, Aldal? Pelo jeitão. É, ele levantou, Paulinho. Voltou pro jogo. Mas já tem gente sendo chamada pelo técnico Ageu ali. Já conversou com o atleta do Cascavel. É, e tem bola parada pra equipe do Cascavel. Rafinha vai ali pra barreira. Simbólica, né? Aí pra bola, atenção. Curitiba na parada. Se defender nesse momento. Ele mesmo, o Lohan, vai pra batida. É de longe. Vai trabalhar a bola, vai tocar pra alguém de lado. Ou lançar, né? Tá pedindo bola a Valber. Ele prefere o lançamento na direita pra Gabriel. Matou no peito. Gabriel tocou a bola pra quem veio de trás. O toque de bola. Ela tentou aparecer o Willian Soto. Cabeça na bola do Willian Matheus retinando pra equipe do Curitiba. Agora velocidade na parada pra Rafinha. Pela esquerda dominou. Ajeitou com a perna direita. Lançamento pra Galdesani. De cabeça tira. Aparece o Fernando Zagueiro pra cortar. O Elisol fica com a rebarba da bola, mas perdeu na sequência. O Soto ficou com ela. Tocou pra Gabriel na direita. Faz o domingo de bola. Tenta tocar. Toca pra trás. Pra quem veio de trás. É ele na parada. Valber dominando e fazendo o toque errado pelo meio. Matheus Salles recuperou pela equipe do Curitiba. Tocou pra o jogador. O Elisol voltou pro Matheus. Matheus pra esquerda. Rafinha dominou. Fez o toque pra Robson. Pode bater daí. Passou o Galdesani. Tentou a batida. Vai sobrando lá dentro da grandeira. Tira, Christian. Tira a bola. O Curitiba massacra. Aperta martela. Martela, martela, martela. Mas tá difícil de chegar no gol. Rodolfo ficou com ela. Tocou pra Rafinha. Recebeu o número 7 da equipe do Curitiba. Capitão da equipe. Volta a bola pra Rodolfo. Rodolfo o Salles não pela direita. Dominando e recebendo o Matheus. Matheus pra Willian. Matheus. Aqui pra Willian Matheus. Willian Matheus pela esquerda. Dominou. Passou pelo primeiro. Passou pelo Gabriel. Ficou na marcação do Lovão. É falta. Falta, falta, falta. Falta pela esquerda. Diga lá, dá o que. Falta perigosa pela esquerda. O Patrick Vieira já fez. Já ajeitou a bola ali. Bem pertinho do bico. Direito da grande área. Saiu Lowback na equipe do Cascavel com a Misa 9. Entrou o Marrone 15 informando o time. Mora com a abertura 4G do Paraná. Marrone 15. Marrone 15. Vai pro jogo. Ali com o seu penteado. Tá parecido com o do Rafinha, hein, ô Serginha. Com o seu Black Power ali. É, rapaz. Olha, Marrone com todo estilão ali, hein. Essa década de 70, hein. É. Sabe, tem years. Vai pra bola, Patrick. Ajeitou, Patrick. Um jogador apenas na barreira. Simbólico também ali. É o Valber. Aí chegando mais um, pede o Fernando. Mais um jogador na barreira. Que é o Soto. Atenção. Patrick pode ser o gol do Curitiba. Mais uma vez pra chegar à frente do placar. Com 29 pra 30. Quase 30. Quase 30 minutos. Trintão deste segundo tempo. Partiu pra bola. Pé direito. Fechadinha. E baixinha demais. Facilistou a defesa. Sai a defensiva da equipe do Cascavel. Tenta ali o contra-ataque. No comando. Pra jogador que tentava por ali. Que que era o Gabriel. Já perdeu o contato com a bola. Tava também o Rony na parada. Agora sim o lançamento. Raphinha. Será que vai sobrar pra ele lá na direita? Apareceu o Rony. Pra cortar junto com ele. O Fernando tem gol na parada. Virada do Palmeiras. Rafael Veiga. Os 29 do segundo tempo. Faz Palmeiras 2. Mira só 1. Banda B Curitiba. Banda B do Brasil. Cruzamento. É pra dentro da grande área. Pra o Menechal. Dominou na coxa. Lá pelo lado esquerdo. Invadiu a grande área. Foi pra linha de fundo. Vai aproveitar a esquerda. Já saiu com bola e tudo. Tiro de meta. Tiro de meta. Pra equipe do Cascavel. Banda B Curitiba. Banda B do Brasil. Já já tem Serginho Prestes aqui. Enquanto isso você confere aí. Equalizando o tempo. Apertando. Dando um clique no mouse aí. DJ Abidalaço. Mataram? Quero, quero. Rapuca. É rapaz. Tritão do segundo tempo. Pra você ligado no futebol da Rádio Banda B. A Fiat preparou o melhor argumento pra você. Comprar um Fiat Argo. Fiat Argo drive 1.0 2020. De 54.380. Agora sai por 47.990. Com seu usado na troca. Vai uma concessionária pra eu te aproveite. No trânsito, dê sentido a vida. Ganha o laço do Banda B. Futebol Paranaense. Sétima rodada. Ganha o laço da Banda B. No Olímpico. Cascavel. Dois. Curitiba. Curitiba também. Dois. Pedro. Semifinal na Taça Guanabara. O Boa Vista vai vencendo. Volta Redonda por 1 a 0. Semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Caxias e Piranga vão empatando em 0 a 0. Paulo Sérgio. Curitiba de novo na parada com Galdezani. Toca a bola pra Robson. Na esquerda ele abre os braços. Ficou difícil. Todo mundo marcado. E Leitão estende jogada lá pelo lado direito. Mais pelo lado direito. Rafinha abriu pra Patrick. Meira muito forte. A bola consegue evitar a saída. Dominou o lateral do Verdão. Ameaçou na primeira. Na segunda. Tentou passar pelo Marrone. Recebeu o Galdezani. Tentou agora a triangulação. Ficou difícil pro Patrick. Sobrou fácil pro goleirão Fernando praticar a defesa. Tarde total. Entretenimento, música e jornalismo. De segunda a sexta. Depois do meio de esportivo. Show de bola, banda B. Vila Capanema. Elísio Júnior. Com equipes no aquecimento. Daqui a pouquinho o Tricolor recebe o operário. A vitória fundamental pro Paraná, Paulinho. Valeu, Elísio. Ou aproveitando o Luiz Ferraz. Escalação do Tricolor. Galera, Tricolor chegando na Vila Capanema. Daqui a pouquinho tem bola rolando às seis da noite, Luiz. Paraná escalado definido com Alisson no gol. Paulo Henrique na direita. Tales e Fabrício na zaga. E o Juninho na lateral esquerda. Meio de campo com Carlos Caio, Thiago Alves e Michel no ataque. Rafael Alemão e Rodrigo Rodrigues. O Tricolor escalado pelo técnico. O Paraná vai tentar voltar a vencer depois de quatro rodadas sem vitórias no estadual. Já o Fantasma também. Já já o Fantasma também, porque tem bola pra equipe do Curitiba. Tem lateral público. Algum público pagante. 625. Público total 746 por uma renda de 12.500 reais. Informando o time, maior cobertura 4G do Paraná. 746 testemunhas no Olímpico e Regional pra acompanhar. CCR Curitiba que vem batendo bola. Matheus Salles tem bola pra Ueli Sol lá pela direita. Marrone na marcação. Tocou a bola pra trás. Pra Rodolfo. Dominou o zagueirão. Estende bola pela direita. Quem é que tá por lá? É o Robson. O Patrick. Patrick cruzamento lá da praia da grandeira. Tentou ele. Matheus. A bola ficou travada no seu próprio pé. Que coisa, gente. Luiz Adriano, aos 31 do segundo tempo, faz Palmeiras 3, Mirasol 1. Tá aí o Palmeiras. Fazendo a diferença. Fiat preparou o melhor argumento pra você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive. 1.0 2020 de 54.380. Agora sai pra 47.990 com o seu usado na troca. Vai ter uma concessionária. Fiat aproveite. No trânsito, dê sentido à vida. Serginho Prestes. 34, quase. 34, quase. 2 a 2 o jogo. É, o jogo continua na mesma atuada. O Curitiba tentando chegar pro ataque, mas agora já cansado. Já tá começando a ir mais pro... Pra força, pro abafa do que pro jogo jogado, né? Desperdiçou um bom momento que teve no começo da segunda etapa. Autosperdiçar tantos gols assim. Agora já tá um jogo um pouco mais equilibrado. O Cascavel conseguiu ajustar novamente a sua marcação. Serginho Prestes pra você aqui na Banda B. Martelo Curitiba de novo com ele. Rafinha tocando pra William. Matheus pela esquerda faz o domínio de bola. Tem a apresentação do Robson. Ele preveriu o toque pra Matheus Salles. No clavão central faz o giro pra cima da marcação do William Soto. William Soto toca pra Rodolfo. Aliás, a marcação do William Soto. Quem tocou foi o Matheus. Pra Rodolfo. Lá pra Patrick Vieira, pelo lado direito. Estabelece a jogada. Vem buscar o jogo do Caldezane. Voltou pro Patrick. Começa tudo de novo com o Sabino no clavão central. Quer vender o seu carro em 45 minutos? Acesse aporteauto.com ou ligue 3205-6078. Lojas à altura 15, portão. Rádio Banda B. Passamento pra William Matheus na esquerda. Já levantou a bandeira. Tava impedido. O jogador meia dúzia da equipe do Coletiba. 5 e 38. Já já tem Vila Caparema. Já já tem Paraná. E Operário. Jogou o Banda B na noite. Banda B, atração principal da noite. Banda B. E errou de novo o Bandeirinha, hein, Serginho? Oh, tá pegando o pé do William Matheus hoje. Errou novamente. Ele tava mal posicionado. Ele tá fora do ângulo da jogada. Bandeirinha acho que é meio vesgo. Ele olha... Tá olhando por um outro prisma, como diria o filósofo. Tem então pra ele bater. Vai lá o Fernando Nunes. O impedimento. Perna esquerda. Goleirão da equipe do Cascavel. Lançamento de bola. Procuremento de ataque. Sobe de cabeça. O Sabino cortou. Sobrou com o Rafinha. Rafinha vem pro jogo. Pela esquerda. No setor de defesa do Curitiba ainda. Tem a marcação. Chega em cima dele o William Soto. E com a bola pra Matheus Salles. Lá pela direita. Pedindo o Patrick Vieira. Rodolfo passou a bola pelo zagueirão da equipe do Curitiba. Primeiro o toque de bola pra Galdezani. Dominou o Galdezani. E não se complita. E aí Galdezani. Sobra de novo com o Rodolfo. Agora sim. Faz o toque de bola pra Patrick. Lá pela direita. Rasteirinha. Bola pra o Robson. Voltou pra Matheus. Matheus pra Rafinha. Intermedeira. Campo de ataque. Pediu bola pela esquerda. Pra William Matheus. Tenta Rafinha. Primeira pinta no Lohan. Ficou com a bola. Agora sim Rafinha. Tocou pra trás. Mas mal. Toca a mão. Rafinha sobra a bola. De novo. Com boa a bola dele. O William Soto tocou na esquerda. Vai invadir a grande era. Vai sair o terceiro gol do Cascavel. Rony. Cascavel. Gol. 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 Rádio Manapé. Rony. Rondando a grande era. A bola sobrou pra ele. No lançamento na bobeira do Rafinha. No toque. Ela aí ó. Olha o Rony aí. A bola tocada errada. Então sobrou pra ele. Rony. Vence na corrida o Patrick Vieira. E na entrada da grande era. Mete pro fundo do gol. Tudo começou no toque errado. Na origem da jogada. Com o Rafinha errando o toque. E o William Soto aproveitando. E aí. Rony. Pra bola pro fundo dos cordéis. Virou de novo. A equipe do Cascavel tem três. O Coritiba tem dois. Tá ok. Se repete. Só no primeiro tempo. É a maneira que tava acontecendo no primeiro tempo. O Coritiba muito bem dominando o jogo. Leva o gol. No contra-ataque. Dessa vez. Erro do Rafinha no toque. O William Soto fez a jogada. Passou pela marcação e lançou o Rony. Que saiu cara a cara com o Muralha. E teve todo o mérito. Bateu no ângulo. E faz o 3x2 pro Cascavel CR. Serginho. É. Até o Rafinha. Que é um dos melhores jogadores do Curitiba. Comete um erro desse primário. Ele tava de frente pro William Matheus. Não quis fazer o passe pro William Matheus. Prendeu a bola. Perdeu. Contra-ataque muito veloz. O Rony disparou. Foi na cara do gol. Com tranquilidade. Tirou. Do Muralha fazendo 3x2. O castigo pro Curitiba, né? Aquela frase nova. Quem não faz, leva, né? Esse é o segundo gol de Rony no Campeonato Paranaense. O quarto que marca o Cascavel CR. E o nono que sofre o coxa. É. Foi lá o Rony. Disparou. Matador. Foi pro... O que o CCR não fez no jogo, no campeonato inteiro? Fez três gols hoje. Tinha marcado só um até agora. Marcou três num jogo só. E diante do Curitiba. E tem bola pra rolar ainda. Três oitão deste segundo tempo de jogo. Tem Rafinha estabelecendo jogada. Tocando pra Robson. Pra Galdezano. Voltou pra Robson. Atenção. Melô da grande era. Tentou o toque de novo. Galdezano ficou com a bola. Tocou na esquerda pra Rafinha. Sobrou pra William Matheus. William Matheus! Serginho Prestes. É assim. É o simbolismo do nervosismo. Da inquietude. Coxa branca. Serginho. É. Apareceu o Barroco ali naquela respirada. O Curitiba novamente na segunda etapa começou a 200 por hora e agora no final do jogo já tá a 100. Mas agora já tá indo numa bafa na jogada sem pensar. Então quando você não pensa, não raciocina, não consegue fazer a escolha da jogada certa. O Curitiba desperdiçou muitos gols e foi punido com o contra-ataque. Levou o gol no único ataque na segunda etapa do Cascavela. Gol. Oi. Gol do PSTC no estádio Alvino Turbais. É a Norte 1, PSTC 1. Caldezano tem bola pela direita pela equipe do Curitiba. Passou pelo Marrone. Deixa a bola pra quem vem de trás. É Patrick Vieira. Ixi, rapaz. Patrick Vieira tentou o toque. E deu certo pro Elisol. O Elisol não tava impedindo não. Cruzou a bola dentro da grande era. Soco na bola do goleiro Fernando. Vai sobrando com o Rafinha. Tentou de cabeça Rafinha pequenininho. Sobrou pra William Matheus. Pede o desvio. O juizão acatou ali, hein. Vai dar escanteio. Mas daí o goleirão Fernando, né, Dawkins? Já viu, né? É. Aí é aquela cera do nariz, hein. Nem pegou em bola nenhuma. Aí sentindo o ombro aqui. O médico entrou a 3 km por hora aqui também. Não, pode chamar o tem imóvel. Porque do jeito que ele tá ali, olha, a situação é dramática. Deve ter dado um tiro. Coisa impressionante, hein, Sérgio? Ai, ai, ai. É. Arma dele, né? O senhor, é. Cada um luta com as armas que tem, né? Eu não sei o que ele machucou ali. Ele não batou nem perto de nada. Olha lá. Tá passando o replay aqui. Ele simplesmente, a bola saiu, ele cai. Mas o árbitro pode e deve, né? No caso desse, ele levanta e dá o cartão amarelo pro cara. Porque, pô, não aconteceu nada, absolutamente nada. Ele não caiu, nada. Não bateu na bola, nada. Simplesmente. O árbitro gosta de conversar. Ele não gosta de marcar muita coisa. Até agora, na partida, ele deu um cartão amarelo. Se não me falha a memória, acho que foi isso pro Thiago Lopes, né? Apenas pro Thiago Lopes. Isso. Agora há pouquinho, Paulinho, inclusive, no lance de impedimento do William Matheus, se vocês disseram que não estava, o Cascavel CR trocou três vezes de lugar a bola. O árbitro parou, foi lá, pitou, falou, na próxima se fizer isso eu vou te tacar tão. Pegou a bola, tacou pra trás. Daí mais um tempo o Cascavel, no caso, teve, né? Mas só na conversa, sempre. Só na conversa. Já cobrado, esquenteio e cobrança. Cabeça na bola do jogador do Curitiba. Robson foi pra fora. Tiro de meta, Sérgio, em 41. É, é a realidade. Três a dois pro Cascavel CR. E o Curitiba aí tem três minutos e meio, mais os acréscimos, pra tentar, pelo menos, empatar essa partida, né? Então, o que a gente imaginava que poderia acontecer, acaba sendo realidade, se tornando realidade. que esse jogo poderia ser, sim, um jogo de risco, né? Porque o Curitiba vem dessa derrota no meio de semana e agora... Falar depois o que aconteceu, contar a história, o Serginho falou que pode... Lembra que a gente tá começando a jornada e falando? Pode ser um jogo de risco. Não é o quê? Mas o CCX só fez um gol até agora no campeonato. Pode ser devido à situação do Curitiba. Essa parte emocional, eu não entendo. O Curitiba tá começo de ano ainda. Uma partida... Não pode abalar tanto assim, mas abalou. Quer dizer, essa partida lá já foi... Foi muito emocionalmente fraca a equipe. E agora, na partida de hoje, tá tendo o reflexo do jogo do meio de semana e fez um jogo estranho também. Mas tem falta a equipe do Curitiba agora aí, o Dalke. Patrick Vieira vai pra bola pelo lado esquerdo. Chance tanto de colocar a bola na área, como de bater direto. É, mas tá mais pra colocar lá dentro da grande área. Alçar pra dentro da grande área. Três jogadores, o Cascavel na barreira. 42, 42, torcedor. Coxa branca. Três pro CCR, dois pro Curitiba. Patrick Vieira vai pra bola. Atenção, autorizado pelo Arthur. Vai pra bola, Patrick. Pé direito na bola, direto pro gol. Defendeu o goleiro. Não deu rebote, hein? Tentativa, né? Do Patrick por cima da barreira. O goleirão, Fernando Nunes, fez boa defesa. Não deu rebote. Segue o Curitiba tentando um empate. Segue o Verdão tentando um empate no finalzinho do jogo. A Fiat preparou o melhor argumento pra você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020, de 54.380. Agora sai por 47.990 com o seu usado na troca. Vamos concessionar a Fiat e aproveite no trânsito desse sentido a vida. Banda B pra você, 43 minutos do segundo tempo, 43 minutos. O Marrone não se destacou tanto na partida até agora, porque tá mais na marcação, né? Tive esse companheiro lá nos tempos, no Academia do Taco Berry, por exemplo, do lado dele ali. Ah, então, exatamente. O Bruno, não, Taco Berry. Marrone, rapaz, não lembra do Marrone? Então, Curitiba, bola estendida, linha de fundo pra Galdezana. Mas aí já levantou a bandeira, já tava impedido. Banda B, Curitiba, Banda B do Brasil. Tá na hora de apertar o play. Vamos equalizando o tempo para você, ouvinte, Banda B, DJ Abidalaço. Dá um clique no mouse. 44 no toque do Abidalaço. 44 minutos. A Fiat preparou o melhor argumento pra você comprar um Fiat Argo. Fiat Argo Drive 1.0 2020, de 54.380. Agora sai por 47.990. Com o seu zato na troca, vai ter uma concessionária Fiat e aproveite no trânsito desse sentido a vida. Canhonasso, Banda B, no Olímpico. Sétima rodada. Cascavel, vira que virou e virou de novo. Cascavel, 3. Curitiba. Curitiba, 2. Elísio Júnior. Daqui a 14 minutinhos, o Tricolor recebe o Operário. A vitória é fundamental para a permanência no G8. Semifinal da Taça Guanabara. Boa Vista, 1. Volta redonda. Também 1. Um resultado que ainda classifica o Boa Vista para a final da Taça Guanabara. E no Campeonato Catarinense, o Joinville empata o Clássico Havaí 1, Joinville 1. O Paulinho tá no ar. Pra você aqui na Banda B, Rodolfo levantou o balão. Cabeça na bola do Robson. Vamos a 48, 45 no toque do Abidalaço. Vamos a 49. Foi 4 a mais, né? 4 a mais. Vamos a 49 minutos da tempo do Curitiba chegar ao gol de empate, gente. Serginho, a gente tá falando do gol de empate. É, o empate agora já é uma coisa já difícil de conseguir, né? Uma virada praticamente fora de questão, né? E o Curitiba sentiu novamente, olha, sai tocando lentamente do traço. Você vê que a equipe não parece sem forças pra reagir. Isso é emocional. Bola pra Welysson, dominando pela direita, fez o giro pra cima do Marrone, ficou com a bola. Welysson tocou, tentou entre as pernas, ficou com ele ainda de novo, se embolou com a bola. Sobra pra Welysson, o jogador Lohan faz a retirada da bola dentro da grande área da equipe do Cascavel. A Raisseg Portaria Remota traz a segurança pra você e sua família com a bela redução de custos do seu condomínio. Agenda uma visita da Raisseg Portaria Remota. Raisseg.com.br ou ligue 3049-4747. Rapaz, o lowback já trocou de roupa, já subiu ali pro camarote, já tá ali em cima lá, rapaz, nas sociais do Olímpico Regional assistindo a partida e tá gostando que tá vendo. 46 minutos ao toque do DJ Abidalasso, faltando 3 por terminar, 3 por terminar. Você segue 3, Curitiba 2, já já tem Vila Capanema e o operário também já tá escalado, Luiz Ferraz. Tá escalado sim, Paulinho com André Luiz no gol, Sávio na lateral direita, Rafael Bonfim e Sousa na zaga e o Danilo na esquerda. Meio de campo com Jardel, Regis Potiguar e Thomas Bastos no ataque, Hector Bustamante, Jefim e Douglas Coutinho, artilheiro aí do operário, no estadual com 4 gols. É isso aí, já já tem Elísio Júnior, Gil Rocha, Luiz Ferraz e na toda Vila Capanema pra Paraná Clube e o operário aqui do Curitiba, martelo de novo, tenta chegar o gol de empate, tá de nada fácil pra equipe do Verdão, Rafinha trabalha no bala, dominando, tocando pela intermediária pra Galdezani, dominou, Galdezani perna direita, vê lá pelo lado direito entrando ele mais uma vez. O Rodolfo, o zagueirão tá no ataque, arriscou o desespero. Por cima do gol, Dalg. Tentativa, né, no desespero, o Rodolfo tentou, a bola batida de longe, foi pra longe também, sem chance, segue 3x2 pro Cascavel. Gol. Aí. 44 do segundo tempo no Mineirão, João Vitor faz Caldense 2, Atlético Mineiro 1. Caldense pra cima do Atlético Mineiro.